Você vem de manhãzinha pra gente ganhar a rua e vem o sol, mas vem... Boa tarde, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos, mais uma vez cumprimentando a comunidade aqui presente, cumprimentando o senhor Jorge, líder comunitário, cumprimento as demais pessoas aqui. Hoje nós vamos ter a tribuna livre. Solicito aos senhores vereadores, por gentileza, que digitem suas presenças, registrem suas presenças. E quero solicitar ao colega vereador Iens Mantal, por gentileza, para recepcionar, e já recebendo aí os nossos cumprimentos, o senhor Vanderlei Laurette, representante do Blumenau Esporte e Clube, que está inscrito na tribuna livre na tarde de hoje. Por gentileza, o senhor pode ficar à vontade aqui. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Senhores vereadores, também as pessoas aqui presentes, nós teremos um momento cívico na sessão de hoje, de conformidade com o artigo 89 do nosso regimento interno. Vamos passar a ouvir neste momento, em pé, a execução do hino municipal de Blumenau. Blumenau. Blumenau, tem-se o nome do primeiro. Que chegou e Deus provou tuas riquezas. Então, cumpridou os teus caminhos. E sempre preservou tuas belezas. O progresso por aqui. Blumenau é razão de viver. O meu nome tem história, o Bernal nunca vou te esquecer O meu nome tem história, o Bernal nunca vou te esquecer Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do seu rei O verde que cobra essa pintura, faz de ti o patrimônio do Brasil O meu grecho mora aqui, o Bernal é a razão de viver O meu nome tem história, o Bernal nunca vou te esquecer O teu nome tem história, o Bernal nunca vou te esquecer O orgulho nós não temos moradia, Deus criando essa terra abençoada Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada O meu grecho mora aqui, o Bernal é a razão de viver O meu nome tem história, o Bernal nunca vou te esquecer O meu nome tem história, o Bernal nunca vou te esquecer De conformidade com o nosso regimento interno, vamos passar neste momento ao momento bíblico, passar ao momento bíblico que será feito pelo vereador Jens Jürgen Mantau Boa tarde presidente, boa tarde seus vereadores, boa tarde também a nossa comunidade Gostaria de ler em Salmos 34 Busquei o senhor e ele me acolheu Livrou-me de todos os meus temores, contemplando e sereis iluminado E o vosso rosto jamais sofrerá vexame Muito obrigado vereador Jens Também no momento de reflexão está inscrito na tarde de hoje o vereador Bruno Cunha Enquanto ele assume a tribuna, quero também nominar aqui a presença do assessor De imprensa do Blumenau Esporte Clube, o senhor Júlio Júlio Polin, seja muito bem-vindo e também quero dizer aqui que o nosso vice-presidente Vereador Almir Vieira está a caminho, justificou aqui a sua chegada tardia, por gentileza Boa tarde, colegas vereadores, boa tarde a toda a comunidade, a todos que nos assistem aí pelos canais da TV Legislativa Lei 8.069 de 1990 que dispõe acerca do Estatuto da Criança, do Adolescente e da Outras Providências Artigo 1º Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente Artigo 2º Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade Parágrafo único Nos casos expressos em lei, aplica-se, excepcionalmente, esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade E o artigo 3º, que é a Suma do Estatuto, que diz A criança ou adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei Asegurando-se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades A fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social Em condições de liberdade e de dignidade Muito obrigado, vereador Bruno Cunha, também vereador Inês Mantal E a partir deste momento, já chegou nosso vice-presidente A mesa composta, portanto, vereador Primeiro secretário, Zeca Bombeiros Segundo secretário, vereador Marcelo Lanzarim Então, neste momento, vamos ouvir O senhor Vanderlei Lauret, que está inscrito na Tribuna Livre na tarde de hoje Representando aqui O Blumenau Esporte Clube O senhor tem o tempo de até 10 minutos Fique à vontade, se precisar de mais alguns minutos É só solicitar Boa tarde a todos Eu cumprimento o presidente Marcos da Rosa E também os senhores vereadores Nesta tarde de terça-feira, de quinta-feira Quero começar É com grande alegria que venho hoje compartilhar com vocês o projeto Blumenau Esporte Clube O projeto Futebol para Todos O clube passa por uma reestruturação No modelo de gestão do futebol na nossa cidade O foco é fazer futebol para todos Com responsabilidade, com transparência E, claro, com muita sabedoria e pés no chão O projeto visa também a implantação de núcleos de escolas de futebol Com crianças de 5 a 17 anos Com esse trabalho o clube vai formar talentos para nossas categorias de base E logo, quem sabe, para a nossa equipe profissional A prioridade da gestão Nesses três anos Que ainda me resta É a aquisição de uma área física Para a construção de um próprio CT Que com certeza vai ser muito fundamental Para o desenvolvimento desse projeto Que é um projeto Como eu já falei no começo Que é fazer futebol para todos Com responsabilidade, transparência E pés no chão Eu peço que comece a A meta Desses quatro anos Minha, como presidente da minha diretoria É levar o Blumenau Esporte Clube novamente A elite do nosso futebol catarinense Como Como conseguir, né? É simples Por mais que todo mundo pense Não, futebol é difícil Futebol é isso Realmente é difícil E fazendo tudo certo A probabilidade de dar errado é grande Você imagina se a gente começar a fazer errado Então Nós Estamos trabalhando Com o apoio do nosso torcedor Com o apoio Fundamental Que está sendo das empresas da cidade Que estão nos recebendo no dia a dia Nesses últimos sete, oito meses O Blumenau Ele vem crescendo A marca Blumenau Esporte Clube Vem ganhando a cidade E eu tenho certeza Que isso é fruto de um trabalho Sério E transparente Que nós vemos desenvolvendo Eu e a minha diretoria E é fundamental Para o nosso futebol A participação do poder Político da nossa cidade Tanto nossos amigos vereadores E também do nosso prefeito Napoleão Bernardes No dia 24 de novembro Do ano passado Nós tivemos a oportunidade No Shopping Parque Europeu Mais um grande parceiro nosso Apresentar o projeto Para o nosso torcedor E claro Para a cidade em comum Tivemos lá quase 100 pessoas Onde acompanharam o lançamento do projeto E o projeto que A gente já como já falei aqui O nome Futebol para Todos Foi um dia muito legal Muito importante Para a nossa Nossa administração Porque é um Contapé inicial Nesse trabalho Que depois de 6, 7 meses A gente conseguiu botar isso Realmente na rua Planos e estratégias Para o clube Eu quero Convidar a todos Senhores vereadores E também aos Temais Que estão aqui nessa casa E existe um jeito Bem fácil De a gente conseguir Levar o Blumenau A primeira divisão Em 2020 Que é Com muito pouco De cada Juntando muita gente Em pró Desse projeto Nós estamos lançando Um Projeto Back Sócio Torcedor Não sei se os amigos Conseguem ver ali Dezenove e noventa O individual Onde o Sócio tem direito De entrar ao estádio Gratuitamente E ainda tem direito A uma camisa De sócio Torcedor Todos os jogos Do Blumenau Em casa Vinte e nove e noventa A gente tem um plano Que nós queremos Um plano para a família Esse é o princípio De tudo Nós queremos levar A família Para o estádio Eu acho que Se levar a família Presidente Nós vamos ter A credibilidade Perante a sociedade E claro Muito importante A família É o que vai ser o futuro Porque A criança A mãe O pai O tio A tia E esse é o que nós queremos Atingir esse ano É o público-alvo É a torcida Claro Que nós Sem o empresário Nós não temos futebol Isso é Não existe Sem dinheiro Não se faz futebol Nessa cidade Concordo Mas só tem uma forma E uma forma simples De conseguir Que o empresário Realmente invista Novamente no Blumenau Esporte Clube E acredita que o projeto É sério É nós tendo O povo No nosso lado E eu acredito Que da mesma forma Que vocês Quando vocês saem na rua Pedindo voto Eu hoje estou aqui Pedindo para vocês O seu voto De confiança E assim como Eu pedi o voto De confiança De todos Aqui nessa casa Acreditem no Blumenau Eu sei que é difícil Há um ano Um ano e pouco atrás Eu também não pensava Que ia ser assim Mas a marca Acabamos de escutar Agora o hino da cidade Blumenau Nunca vamos esquecer Na hora que Eu escutei Essa partezinha Aquilo foi muito bom Porque eu pensei Vou falar isso Blumenau A gente não pode esquecer Um time com tanta tradição Uma marca com tanta tradição Que trouxe tantas alegrias Para essa cidade Verador Alba Alexandre São mais novos Acompanharam mais um finalzinho Eu Bem pouquinho Finalzinho Do Blumenau Infelizmente Com o problema Da gestão do futebol Que é o problema Do nosso futebol A gente não teve mais Futebol na sociedade profissional Por um período Até vir O outro clube da cidade Mas é muito importante Pessoal Eu quero deixar bem claro Aqui o Vanderlei Não está aqui para Para que Buscando ajuda Para um clube só Eu estou aqui hoje Representando o futebol Da cidade Independente de marca Independente de clube Independente de cores O que eu quero E eu tenho certeza Que o presidente Do outro clube da cidade quer É fazer futebol sério Eu tenho certeza Que com a ajuda De vocês Senhores vereadores E com a ajuda Dos nossos amigos Que estão aqui nessa casa Nós vamos conseguir Eu quero Peço que volte ali O sócio Isso Sócio torcedor Nós temos aí O sócio VIP 99,90 E também temos O sócio VIP Família Onde o O associado Leva toda a sua família Mulher, filhos Até 14 anos Tudo Também entra de graça Tem direito A estacionamento Sentado na cadeira No central Do estádio do SESI Com todo o conforto De um sócio VIP Pode ter Essa é muito importante Senhores vereadores A união faz a força Hoje o Blumenau Ele precisa de um valor Para fazer um campeonato digno E ser campeão Da terceira divisão O nosso orçamento É 300 mil reais Tá Mas é 300 mil reais Por campeonato Isso é para seis meses De campeonato Para alimentação Para moradia Aluguel de CT Que nós acabamos De alugar um CT Peço que até pode Passar para frente ali Aí é o Patrocínio de camisa Que também estamos vendendo Mas o principal É a parte Do que o sócio Patrocinador Ele paga simplesmente Mil reais Durante um campeonato inteiro A sua marca estará no campo E também ele vai ser Sócio torcedor VIP Onde vai poder estar levando Duas pessoas da sua empresa Ou Quem ele achar melhor Dentro desse projeto Nós apresentamos É também Nosso treinador Acho que bem conhecido Todo mundo conhece O Vitton Que vai fazer parte Da Profissional E o Ender Lopes Que faz um projeto Social Na Fortaleza E hoje vai passando Agora a ser treinador Da base do Blumenau Esporte Clube Hoje o clube Hoje o clube A única forma de recurso Do clube Hoje É a parte de venda De camisa Que foi lançada Onde eu quero agradecer Aqui O representante Do Prefeito Municipal Pela colaboração Junto com o Autober Que é muito importante Esse ano A gente pretende Renovar A gente pretende renovar Ali com o Autober Também E Realizamos uma peneira Também no Começo de janeiro Dia 14 e dia 15 Foi muito legal Quase 80 crianças inscritas Mais de 30 crianças Selecionadas No primeiro peneira E estamos realizando Agora o nosso centro De treinamento A segunda peneira Que é a Em Gaspar Tá Vai ser agora No sábado Então convido A todos os vereadores Para conhecer o nosso CT Por favor Pode passar ali A slide Para eles conhecerem Um pouco Da nossa imagem do CT Nós fechamos Uma parceria muito legal Com o Floresta Que fica na 470 Atrás do posto Juninho Quem quiser conhecer lá Pessoal É o centro de treinamento Blumenau por um ano Então eu convido A todos Eu queria finalizar Eu agradeço a casa Pelo espaço Cedido a apresentação Do projeto Futebol para todos Uma das nossas intenções É Renascer nas crianças A jovens Bruenaenses A esperança De institucionar atletas Com consequência Os formadores Sociais O projeto Tende a despertar A responsabilidade Dos seus torcedores Simpatizantes E moradores locais Mais uma vez Eu quero agradecer Ao presidente Quero agradecer Os senhores vereadores Quero agradecer A imprensa Quero agradecer A todos Presentes na casa É um prazer imenso Estar aqui Mais pela primeira vez E eu espero Sinceramente Pessoal Olhando no olho De cada um Vereador A ajuda De vocês Porque eu tenho certeza Que se nós Se empenhar E cada um Ajudar um pouquinho Cada um Ajudar um pouquinho Não precisa muito Pessoal Quando eu falo ajudar Não é tirar dinheiro do bolso E dar para o Brumenau Não É ajudar literalmente Convidando um sócio Convidando um parceiro Da padaria do lado Para se botar uma placa Isso é ajudar o Brumenau Então Eu me ponho à disposição Do vereador Eu vou estar essa semana Passando Deixando nossos contatos Para todos E se quem puder Colaborar com o Brumenau As portas estão abertas Obrigado Uma boa tarde a todos Muito obrigado Sr. Vanderlei Laurete Presidente Do Brumenau Esporte Clube Nós é que agradecemos E esta casa Tanto quanto possível Sempre será parceira Dessa tão importante Entidade Nós reconhecemos E todos os vereadores Aqui reconhecem A cidade de Brumenau Reconhece O quanto é importante O esporte Para a nossa cidade O quanto é importante Até mesmo Para trabalhar A disciplina das pessoas A iniciação ao esporte Também é algo muito importante E tendo uma referência Um clube de referência Em nossa cidade Ou melhor Vários clubes Vai ser melhor Para atrair E despertar o interesse Das crianças Das pessoas Dos jovens Das famílias Como muito bem Foi enfatizado Pelo senhor Para essa questão Do esporte profissional Muito bem Nós vamos Neste momento Agradecendo uma vez mais O nosso Presidente Vanderlei Laurete Vamos passar A leitura Do expediente Para tanto Convido o primeiro Secretário Desta casa Vereador Zeca Bombeiro Para que juntos Façamos esta leitura Muito boa tarde A todos A todos os presentes A todos os vereadores A mesa diretora Sessão ordinária Do dia 9 de fevereiro De 2017 Resumo do expediente Correspondências recebidas Convite Ofício de 2017 Os nomes dos demais vereadores Que compõem a legislatura 2017 a 2020 Aproveitamos já Para parabenizar A nova mesa diretora eleita E encaminho a mesa diretora Ofícios do executivo Do gabinete do prefeito Número 055 057 058 059 E 066 2017 Em resposta A proposições Dos senhores vereadores Copia aos autores Ofícios do gabinete do prefeito Número 064 2017 Comunicando a sessão Das leis Número 8.361 Que dispõe Sobre a sinalização De caixas coletoras De entulhos No município de Blumenau Número 8.372 Que institui O setembro amarelo De prevenções Ao suicídio Em Blumenau E a lei complementar Número 10.092 Que acrescenta dispositivo Ao artigo 47 Da lei 2047 De 25 de novembro De 1974 Que institui O código de posturas Do município de Blumenau A diretoria legislativa Mensagem número 01 2017 Encaminhado Projeto de lei Que autoriza A abertura Decreto Nacional Especial No orçamento Do Fundo Municipal A comissão de saúde A comissão de constituição E finanças E também mista Matéria do legislativo Indicações Dois vereadores Autoriza 2017 A ordem do dia Requerimentos A ordem do dia Muito obrigado O vereador O vereador O vereador O vereador actory Particular No orçamento Portanto, vamos à oitiva do primeiro vereador inscrito pela bancada do PR, vereador Ailton de Souza, o vereador Ito. O vereador Ito dispõe do tempo de até oito minutos para o seu pronunciamento. Eu passo aqui a condição dos trabalhos ao vereador Almir Vieira para um breve despacho. Recebemos os trabalhos do presidente Marcos da Rosa. Cumprimentando o presidente Marcos da Rosa, cumprimento os mais membros da mesa, vereadores de bancada, comunidade que nos acompanha através dos meios de comunicação, comunidade aqui presente, em especial o meu amigo Jorge, meu amigo Zé Luiz. Enfim, boa tarde. Bem, gente, hoje eu trago para essa tribuna dois assuntos muito importantes. é da minha região, região da Eixo Maia, famosas Tatutibas. Temos muitas demandas naquela região. Eu sei que muitas coisas eram do governo passado. Os dois fatos que eu vou relatar aqui é do governo de 2008, daquela catástrofe que deu em toda a cidade de Blumenau. Nossa região também foi atingida. E ficou uma pendência, uma pendência lá atrás, que até então não foi resolvida. Queria que a TVL soltasse as imagens. Hoje, na parte da manhã, esteve com o seu Zigue, na Eixo Maia, Paulo Zigo Filho, a respeito desses três postes. Foram, em 2008, eles foram amarrados, dá para ver uma corda ali, naquele poste ao lado, foram amarrados com tensão. Passam os três dentro do terreno dele, que já foi há muitos anos instalado, e ele está solicitando que esses três postes sejam retirados. Desde 2008, naquela época, a Celeste, que esteve no local, disse que em 15 dias iria tirar. Gente, já fazem nove anos. Ele hoje botou à venda os lotes, ele precisa que esses postes sejam retirados. Por quê? Toda enxurrada que der na região passa ao lado desse poste, um ribeirão, e acaba alagando e tocando no poste. Olha o fio pendurado ali, gente. Já é antigo esse problema, em frente ao Colégio Alves Ramos. Já estive falando com o Varela, o Varela disse que não caberia a Celeste, porque a Celeste queria cobrar um valor por cada poste, e na minha pessoa pública teria que fazer um projeto para retirar. Lá atrás é o terreno no qual ele está aterrando para construir. Gente, 2008, aconteceu esse fato, até então não foi solucionado. Hoje eu vou entrar pela ordem com o requerimento, solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade de irmos ao local, encaminharmos um projeto para a função pública e tentar sanar esse problema. Eu sei, nobre líder do governo, não estou aqui cobrando do governo Napoleão, estou cobrando aqui do governo anterior, que deixou a coisa passar, não concluiu o compromisso, e até então está lá. Se vocês forem no local, vocês vão ficar a princípios e preocupados, porque a hora que o poste cair, toda aquela rede de intenção vai ter queda, e com certeza a despesa para retirar o poste vai ser muito maior. As segundas imagens, na TVL, que também se viu no local, final da rua, eixo em Maia. Essa ligação, ela corta, vai até Pomerode. Em cima do Moro, 300 metros, 2008, também caiu, caiu e acabou obstruindo a via sem acesso para carros. Se houver a abertura dessa via, 300 metros, que é dois dias de trabalho, dois dias de trabalho no governo, essa via vai dar acesso até Pomerode. O nobre vereador da região, o Ianso Mantal, conhece também esse fato, sabe perfeitamente da dificuldade. E esse acesso a Pomerode, gente, por que me pareça, por 12 minutos a população chega a Pomerode. Como iria facilitar aquela comunidade. Também uma queda em 2008, do antigo governo, que ficou parado. Sei que no Garcia também tem a ligação Garcia Velha, que também, só que lá a pista, o investimento é muito maior. Aqui são 300 metros. Dois dias de caminhão, o segundo eu consultei com a máquina, na reta escavadeira, sana o problema. Botar uma máquina de qualidade, vai ter acesso até a Pomerode. Quem conhece essa região, sabe perfeitamente, como o Ianso conhece muito bem essa região, a gente é nessa localidade. Eu moro próximo ali, eu moro próximo. Eu tenho, vivo essa dificuldade diariamente, constantemente. Na terça-feira que vem, vou trazer para vocês umas imagens da Eixo Maia, a situação real da Eixo Maia. Chove, alarga-se tudo, ninguém passa, fica uma hora e meia o trânsito parado na rodovia. Gente, dando sequência aos meus trabalhos na tarde de hoje, não podia deixar de agradecer e cumprimentar o Wanderlei, presidente do Blumenau, Sport Club, presidente ao qual tem mostrado grande trabalho em tentar trazer um projeto novo para o Blumenau. Lá atrás, eu sempre defendi um projeto de categorias de base. Primeiro, vamos investir na base. A base vai ser o futuro do clube profissional. E ele tem encaminhado esse projeto, é uma grande ideia. E eu peço aos vereadores, vão agaspar, no sábado, conhecer o projeto, para que vocês possam fazer uma análise em cima da atual realidade. Eu sei que quando o Wanderlei estava aqui falando, eu observei alguns vereadores, os mais antigos, que têm mais experiência, que conheceram a história do beck do passado, cabeça baixa, olhando para o lado, já meio desconfiado, ressabiado. Eu entendo perfeitamente o receio dos vereadores. Do passado do beck foi manchado muita coisa. Então, hoje, quem quer fazer um trabalho sério, terá essa dificuldade. Dificuldade de tentar erguer um clube que tenha uma história, uma história de 100 anos nessa cidade. Eu sou blumenauense, tive a oportunidade de jogar nos juniores do beck, até no profissional com o Chicão. Eu participei quase um mês de treino para seguir a carreira profissional. Então, tenho no sangue e na pele também essa preocupação pelo futebol da nossa cidade. Também todos pelo metropolitano. Sou de Blumenau, quero que o clube cresça, que crescendo, subindo para uma série A do Brasileirão, com certeza o Brasileirão vai crescer bastante. Se baseando-se por Joinville, Chapecó, Criciúma, a gente percebe que o futebol dá resultado. Em consulta também com o Wanderlei, com os torcedores do beck, eu, semana passada, eu entrei aqui, mas essa semana, pela Ordem, na terça-feira, com um projeto de lei sobre bebida nos estádios, nos eventos esportivos do Bumenau. Esse projeto foi protocolado na terça-feira. Eu fiz uma consulta, gente, com os torcedores do beck. Eu estive no SESI Domingo, não sei se alguém percebeu que estava lá presente. Eu conversei com quase 50 pessoas, perguntando da ideia e dando a justificativa. Por que é fácil trazer um projeto aqui, encaminhar um projeto para fazer uma mídia, para aparecer na mídia, que não é o caso que eu estou pretendendo. Eu quero que traga uma solução para o público voltar ao estádio, que o público hoje não vai ao estádio. Um problema sério é esse problema hoje da bebida. Quem toma sua cervejinha não vai lá para se embriagar. Toma um, dois copos de cerveja, que é só vendido em copo, a lei diz isso, copo de plástico. Não incomoda ninguém. A tradição do Radinho de Pira também, foi um projeto que eu encaminhei. São coisas que, se for analisar bem o projeto, vai entender o objetivo. Hoje, o clube paga de 6 a 8 mil reais de locação no SESI. Me parece que esse ano houve uma negociação de reduzir os valores. Só de bebida ele consegue arrecadar esse recurso para pagar a despesa de SESI. E sem contar que ele vai estar dando 10 empregos, 10 pessoas vão trabalhar naquele período, sendo remunerada. Então eu peço o carinho de vocês na sequência desse projeto. Lógico, vamos ter debate, vamos trazer emendas. Me concedem mais 30 segundos para completar, não é, presidente? Concedo mais 30 segundos. Vamos ter emendas, vão ser bem-vindas as emendas. Quero que vocês estudem bastante o Estatuto do Torcedor, o que diz o Estatuto do Torcedor. Tem uma lei no Estado que está nas comissões, passando quase para penário, para ser aprovada sobre essa liberação. Eu sei perfeitamente que, ah, bebida no estádio não é causa de violência. No final, o povo é pacífico, a torcida é bem dividida, só dá a torcida de um clube, o outro fica praticamente com quase 100, 200 pessoas. Também gostaria da oportunidade de convidar a comunidade da Estatuto Tibas, nesse sábado agora, festa do Rei, da Rainha, lá no Salão Cruzeiro, onde o Jans conhece perfeitamente, sempre faz as coberturas dessas festas. No Salão Cruzeiro, a partir das 17 horas, a comunidade seja bem-vinda. Se isso está adiante, senhor presidente. Ouço pela ordem, vereador Jovino Cardoso. Muito obrigado, nosso vice-presidente, Almeida Vieira, pela condição dos trabalhos. Muito obrigado ao vereadorito. Presidente, eu quero, em meu nome, acho que os demais parlamentares que estão também à minha esquerda, nós temos dificuldades quando tem alguma demonstração na TVL de imagens, até mesmo alguém que vem fazer alguma manifestação, a questão da TV, aqui à minha esquerda, solicitamos que a mesa possa providenciar, até porque nós vamos ter mais facilidade de visualizar o que está se falando e mostrando, inclusive, a hora da fala dos senhores vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, registre-se. Nós vamos conversar com a mesa diretora e também com a nossa equipe técnica para vermos a viabilidade. e os senhores vereadores, sempre que tiverem essas sugestões, se quiserem também, nas nossas reuniões de vereadores, declará-las, também fiquem à vontade. A partir desse momento, fará uso da palavra, vereador Adriano Pereira, pela bancada do PT, dispõe do tempo de até oito minutos. Boa tarde, colegas parlamentares, que nos acompanham ao vivo aqui no plenário, também através da internet TVL. Como primeiro assunto, eu quero trazer, vou ter as fotos aí, a questão das obras de pavimentação da Rua Vale do Celque, que encontram-se paradas. Quero aqui pedir ao líder do governo que nos traga o porquê. Moradores nos chamaram lá na comunidade, no texto salto, onde, a princípio, em um trecho precisava resolver um problema relacionado a algumas árvores que precisam ser cortadas, licença e tal. A princípio, isso foi resolvido, vereadoriense. E, independente disso, nos demais, poderia estar tendo continuidade à construção das calçadas. Enfim, nenhuma máquina roncando por lá. E fica aqui a reivindicação e pedido que retomem as obras e concluam as obras lá na Rua Vale do Celque. Ainda em tempo, e ainda na região do texto salto, estive na Rua Anderson Bernardo Maroski, e vou também apresentar as fotos, situação caótica, onde moradores estão abandonados pelo poder público. Estão, aliás, vi muitos problemas naquela região. Vocês vão poder ver aí, conforme as fotos, Ribeirão Shelter, Bernardo Chai de Manto e Transversais, o mato tomando conta das ruas, falta patrulhamento, Rua Bernardo Chai de Manto, o trecho sem pavimentação, a buraqueira, enfim. Mas na Rua Anderson Maroski, tem vários problemas. Falta de tubulação, do outro lado da Ponte de Madeira, há muito tempo a patrola não passa para fazer a manutenção, só do lado de cá. A Ponte de Madeira está com sérios problemas, e vocês podem ver aí nas cabeceiras, onde ameaça ter o comprometimento da mesma, pela erosão no local, causada pelas águas pluviais, que não são canalizadas, e corre em direção à mesma. Onde o acesso de uma senhora, que reside ali bem na cabeceira, e tem uma foto que a gente pode ver ali, como está complicado o acesso, é aquelas duas madeirinhas ali, dois pequenos pedaços de pranchões, que são o acesso da residência, bem na cabeceira da ponte. Olha ali, e já aparecendo a viga lá, começando a desmoronar a ponte de madeira, oferecendo risco aos pedestres. Foi destruído pelas águas, onde deveria ter ali uma travessa de tubos para desviar as águas para o Ribeirão, o que já resolveria o problema. Mas, como relatado pelos moradores, lá estão esquecidos, e não dá para negar, vendo as imagens que trouxe aqui, visitando em loco, como fiz. Conversei com a dona Crist e outros vizinhos, estão bastante insatisfeitos, e com razão, com o poder público. Continuando as minhas andanças por aquela região, estive verificando o andamento das obras da Bernardo Scheidmantel, tem as fotos ali, conversando com alguns moradores que sempre nos reivindicaram apoio para que aquela pavimentação dessa antiga rua fosse pavimentada, enfim, e que teve ordem de serviço assinada este ano, o que é positivo, vereador Silvio, apesar da longa espera daquela comunidade, um ritmo um pouco lento, é bem verdade, pelo que pude notar, se for avaliar o dia que foi assinado a ordem de serviço. Mas, pelo menos, tem máquina roncando, a obra acontecendo. Onde lamentamos que no primeiro trecho não foi contemplado as calçadas, e os moradores têm reivindicado atenção para isso. E isso é coisa da administração passada, ainda da época do ex-prefeito, João Paulo Planubim. Pois a insegurança na via é muito grande para os pedestres. Se o mato estiver tomando conta, por exemplo, daí mesmo é que precisam andar na própria pista, e por isso a gente pede que, após concluírem o último trecho de pavimentação dessa rua, pense nas calçadas, onde não foi contemplado, que não tenhamos mais obra alguma sem que sejam contempladas as calçadas, vereador Bruno, em nossa cidade. Onde possível ciclovias, ciclofaixas, enfim. E quando falo de mato tomando conta e risco aos pedestres, tenho as fotos aí de alguns exemplos da Rua Bernardo do Reiter, na Velha Central. Fotos aí. Como caminhar, é a pergunta, como caminhar nas laterais dessa rua? Então, que seja agilizado o serviço de limpeza nas ruas de nossa cidade, pois acumulam-se as reclamações em nosso gabinete, na área de serviços urbanos. São várias ruas, comunidades, loteamentos, moradores, reclamando nesta área, que não sei se teve uma boa escolha o prefeito Napoleão, como outras que fez também, e reconheço que tem alguns acertos, mas o tempo dirá, vereador Silvio, que quem mostrar serviço deverá, obviamente, ser elogiado e reconhecido. Quem buscar atender bem as nossas reivindicações feitas em nome da população, quem assim não fizer, esteja preparado para as cobranças e críticas, como nós estamos, e não são poucas que recebemos. Fiquei pensativo com relação a algumas das escolhas e, no futuro, talvez possa falar mais apropriadamente sobre algumas delas, pois era esperado mudanças, devido à grande coligação de partidos na campanha do prefeito Napoleão e a briga por espaços, cargos, enfim, sabemos que seria grande e, no andar dessa problemática, às vezes se coloca político onde deveria ser técnico, comissionado onde deveria ser de carreira, de outra formação em pasta, onde nada tem a ver com o que sabe fazer. Tira aquele que viajou até para o exterior, em nome do governo e da prefeitura, para buscar conhecimento na área, e depois se coloca em outra onde não sabe onde começa ou termina, e por aí vai. E agora vem a briga dos demais escalões, segundo e terceiro, e haja teta para tantos bezerros e bebês chorando. Enfim, será que vai ter como enxugar a máquina, vereador Gilson, desse jeito? Falar em economia? Ou a economia será como na esfera estadual e federal, cortando investimentos e prioridades, vereador Alba? Falando ainda em serviços urbanos, manutenções, vejam essas fotos da Rua Gaúcha, Bruno Saibet, ali, as fotos, por exemplo, no Passo Manso. O que acontece? Já falta uma tubulação nova e adequada lá, que já é precária. A Rua Matos Costa sofre também com as consequências, a Bernardo Reiter e o Trejo da Iona Radles também com alagamentos. Daí a patrola passa, e vocês vão ver nas fotos, arrancando canos de esgoto dos moradores, olha aí, arrancando os canos de esgoto, ligações de água, vocês vão ver as ligações de rede de água cortadas, deixando o material próximo das bocas de lobo para correr novamente para dentro das mesmas e entupir. Enfim, os moradores ficam indignados, alguns culpam os vereadores, já concedo, vereador. Ouvi críticas a mim por lá, ouvi críticas ao vereador Becker e ao vereador Ito, inclusive mostrei para o vereador Ito alguns WhatsApps hoje, circulando, criticando os três vereadores, os três vereadores, tem até um áudio, inclusive, que mostrei. Não sei por quê. Se a maioria das bocas de lobo está fora do rumo das águas, mais altas algumas que a rua, tem poucas, inclusive, não é vereador que dirige a patrola, tem fiscal de obra, engenheiro de área, diretor de obras e secretário de serviços urbanos, para quê? Para quê? Nós, vereadores, reivindicamos melhorias e manutenções com o objetivo de ajudar a comunidade que representamos os bairros, e não para que piorem o que já está precário. O mesmo faz as associações de moradores, as lideranças comunitárias, das quais participam muitas vezes das reuniões, e esse povo todo fazendo esse trabalho voluntariamente. E quem participa das reuniões sabe. Mas a responsabilidade de quem tem a caneta na mão, a responsabilidade de ir lá e resolver. E é isso que quero pedir hoje. Uma geral nas tubulações, bocas de lobo, no que for preciso nessas ruas, pois para começar a conversa, para começar a conversa, vereador Jovino, são ruas de placa verde. Se cobra impostos, se paga impostos, os problemas são recorrentes e nada se faz. Concedo a parte, vereadorito. Com a palavra em à parte, vereadorito. Eu entendo a sua preocupação, nobre vereador, a sua cobrança. Vamos citar a rua Gaúcha. A gente sabe que o vereador não calça a rua, que o vereador não tampa buraco, que o vereador não faz esse tipo de obra. Mas, infelizmente, a população nos procura, porque a gente representa a comunidade. Assim como eu fui procurado pelo meu assessor, teve moradores que procuraram o Becker, teve moradores que procuraram o senhor. e cada um tentou fazer a sua parte. Chamamos o executivo, o Rafael Yanzi esteve no local, na primeira casa que aconteceu com a gente, o Zé Luiz, deputado de primeira, primeiro casa da rua Gaúcha, que foi na casa do Carlos. Depois foi o senhor Becker também lá, foi o senhor também que foi na rua. Então, todos nos chamam, a gente tenta achar a solução. Agora, só não dá para entender o seguinte, achou a solução, a secretaria vai lá, conserta o problema. Aí, mesmo assim, o morador critica. Eu acho que tem que ter um bom senso do morador também. Nos cobram, pode nos cobrar, mas quando é feita a solução, não se vem ninguém aqui agradecer, dizer obrigado, ó, valeu, a obra foi construída. Tem aquelas divisões de vereador A, B, C e D. Não importa quem vai lá e quem resolve o problema. O morador solicitou, vamos lá, tentamos resolver. É esse o nosso papel. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, é importante. Não importa quem faça, eu, você, o Becker, qualquer vereador, se sair a obra, o morador tem que ficar satisfeito. Concedo mais um minuto e meio, presidente. Concedo mais um minuto e meio. Vereadorito, isso é compreensível, nós três fizemos a nossa parte, mas vou dizer o seguinte, os vereadores só não voltaram para agradecer, agradeceram ainda, porque a caca está lá ainda. Não foi resolvido o problema. Então, é aquilo que eu estou cobrando aqui. Tem que resolver o problema para depois, quem sabe, merecer agradecimento. Está ali, as fotos não deixaram mentir, a situação que lá foi executada. Ainda para finalizar, quero falar sobre a ponte coberta da Arnoldo Hemmer. Que novela, hein? Que novela essa ponte interditada, essa ponte ainda sem o trânsito liberado, sem solução ainda. Vai fazer aniversário, os moradores querem fazer uma manifestação, levar um bolozinho de aniversário e convidar os vereadores para ir lá. E vão fazer. E vão fazer. E para fechar, quero um vídeo aqui rapidinho, para mostrar aqui uma promessa antiga e que eu sonho, como o Blumenauense, acho que todos nós vereadores, sonho que isso seja cumprido um dia e realizado. Vamos ouvir o vídeo. Vou fazer a tão esperada ligação, Velha Garcia. Vamos repetir. Vou fazer a tão esperada ligação, Velha Garcia. 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 Está bom. Nem sequer se consegue desinterditar aquela antiga ligação entre a Velha e o Zendron. Então vamos lá, gente. Vamos cobrar. Vamos cobrar. Temos paciência, temos. Mas vamos partir para os projetos, partir para a ação, porque queremos ver as coisas acontecendo na nossa cidade. Pela bancada do PROS, fará uso da palavra o vereador Alexandre Caminha, que também dispõe do tempo de até oito minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente Marcos da Rosa, boa tarde aos demais vereadores, a todos que nos acompanham na TVL e na internet. E eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Enio, que veio hoje aqui nos prestigiar. Ele é amigo de longa data do meu pai, enfim, vem aí de certa forma trazer meu pai junto para a sessão de hoje. Bom, eu queria que o Ari passasse para a gente ali a matéria das teles, ali a questão... Nós fizemos aí uma solicitação para que fosse efetuada a medição de sinal de internet móvel aqui na região do nosso... da Câmara de Vereadores. E, na verdade, foi já uma solicitação, inclusive, do próprio vereador Alexandre Matias, na sessão passada, se não me engano, onde ele aguardava por vários minutos para conseguir mandar uma foto. Gente, isso é um absurdo. Aí existe aí um aparato para medição, onde ele acaba efetuando a medição tanto de um telefone fixo em 3G, quanto de um telefone fixo em 4G. Ele faz também a medição de um modem travado em 3G, de download e upload. Para a gente explicar, o download é a saída, né? Não, desculpa, o download é o recebimento dessas informações, e o upload é a entrega. Ou seja, a entrega aqui não chega a 0,03% do necessário. Ele teve aqui a serviço da empresa TIM, que eu entrei em contato com todas as operadoras, obviamente, por ter trabalhado oito anos à frente o Procon, nós temos os contatos desse pessoal. Prontamente, a empresa da TIM já veio aqui, e as demais esperam que venham. Na verdade, isso é o início de um processo que a gente precisa debater muito aqui na casa, que a gente vive hoje a precariedade do sinal de telefonia móvel na cidade. É claro que a gente precisa passar por algumas alterações que são necessárias, até a alteração do próprio código de zoneamento e uso e ocupação do solo, onde, infelizmente, a legislação, ela prevê, como, repito, vou ser repetitivo nisso, porque a gente precisa realmente tomar conta dessa situação. instalação de antenas no morro é a necessidade de vaga de garagem, fossa e filtro. Isso, para mim, é inadmissível. Entende? E eu acho que qualquer um técnico em sã consciência, lá em cima, no morro do Spitzkopf, qual a necessidade de se ter vaga de garagem para veículo? Então, a gente precisa realmente ter essa responsabilidade e fazer com que a gente possa alterar. Eu já tenho um estudo bem elevado no que diz respeito a isso, e quero poder contar, assim, com o apoio de todos os vereadores, para que efetivamente tenhamos o sinal. Porque é um contrassenso. Como se melhora o sinal da telefonia móvel em Blumenau? Através da aplicação de novas antenas. Se eu não tenho como instalar as novas antenas, como nós teremos a melhoria do sinal? Então, de verdade, isso me preocupa bastante, porque a obrigação deles é prestar, até agora, serviço de qualidade, e, repito, até agora, a legislação diz que a obrigação é prestar um serviço com qualidade, porque eu vou acabar fazendo um gancho aqui na minha segunda temática de hoje. Me causa bastante preocupação saber que o serviço de concessão da telefonia está sobre uma possível mudança através de um projeto de lei complementar número 79 de 2016, que ele quer autorizar o serviço de concessão de telefonia para autorização. Isso é mais um absurdo jurídico que o país vai estar vivendo. Porque, com isso, nós vamos beneficiar as operadoras de telefonia de 20 a 100 bilhões de reais. Não é milhões, não é mil. De 20 a 100 bilhões de reais. Onde essas operadoras passam de concessão para uma autorização. A concessão, para que o pessoal entenda, a concessão, existem várias obrigações legais que foram assinadas lá em 97, quando da criação da Lei Geral das Teles, e que eles, de agora por diante, não terão, a partir de uma autorização, essa necessidade. E aí nós vamos voltar à idade da pedra. Porque, por incrível que pareça, num país sério, ao invés de andarmos para frente, num momento como esse, andamos para trás. Me causa bastante preocupação. E digo mais. Uma das principais beneficiadas vai ser quem? Alguém tem um chute a dar, não? Oi, Brasil Telecom. Como pode a empresa que tem a concessão de serviço de mais de 3,6... Desculpa, de 1,6 habitantes, ela tem serviço de 1,6, o dobro, quase o dobro de habitantes, estar quebrada? Nós temos aí uma dívida de mais ou menos 60 bilhões de reais pela Oi Brasil Telecom. Concedo a parte ao nobre vereador. Com a palavra em a parte, ao vereador Caminha, vereador Ricardo Alba. Obrigado, vereador Caminha. Concordo com vossa excelência. O sinal de telefonia é precário em vários bairros da cidade. Tenho ouvido isso muito dos moradores do bairro Progresso, que não tem captação de sinal, porque não tem antenas. E aí, parte também para a questão ambiental. Peço aí que a nova direção da FAEMA dê uma atenção especial na questão ambiental. Pessoal da Nova Rússia, os moradores da Nova Rússia, também reclamam da captação de sinal. Então, realmente tem que ser revisto isso aí. Concordo com vossa excelência também, que o serviço de telefonia foi pautado na privatização e com base na concessão. E que, se realmente mudarem de concessão para permissão, que tem um caráter precário, vai ser um retrocesso muito grande no cenário nacional. Obrigado. Concedo a parte? Concedo a parte. Vereador Alexandre Caminha, primeiro, parabenizá-lo pelo excelente trabalho, pelo excelente pronunciamento e pelo excelente trabalho que vossa excelência realizou junto ao PROCON. E essa experiência lhe deu condições de fazer análises e também alguns comentários e pronunciamentos referentes à telefonia. Como nós estamos aqui na Câmara Municipal empenhados na revisão de todos os contratos firmados com a Câmara, evidentemente, com os nossos prestadores de serviços, visto que o contrato com a telefonia expirou, eu quero deixar aqui registrado, ao público e aos nossos colegas vereadores, a participação do vereador Alexandre Caminha, assim como de outros também, nos ajudando, nos dando um pouco de conhecimento, transmitindo esse conhecimento já adquirido, para que a gente possa, junto com a nossa diretoria geral, junto com a mesa diretora, buscarmos o melhor contrato, aquele mais econômico, para a Câmara Municipal. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. Obrigado, vereador Ricardo Alba. Na verdade, gente, então, voltando à temática, de 20 a 100 bilhões de reais serão dados às operadoras de telefonia com o serviço de autorização. Por que isso? Porque no serviço de concessão, a obrigação da telefonia era fazer com que até 2025, todos os postes e utensílios que foram tratados, inclusive as próprias antenas, ficariam para o Estado. e ele faria a manutenção ou, se necessário, fizesse outra concessão. Com isso, eles ficam detentores de todos esses, não só postes, não só antenas, nós estamos falando também dos próprios órgãos. Hoje, eles têm sedes, inclusive, aqui em Glomerang, nós temos uma grande sede no área nobre da cidade, que isso não seria mais futuramente do Estado, e sim retornaria, infelizmente, para as operadoras. Lhe concedo uma parte, vereador. Com a palavra em a parte, vereador Almir Vieira. Obrigado, vereador Caminha. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu discurso e o senhor foi muito feliz em estar falando desse assunto, que é um assunto que atinge, principalmente, os vários cantos da nossa cidade. Eu moro numa região da Fortaleza Alta, onde os nossos filhos, um pouco próximo da minha casa, não têm condições de ter uma internet, muito menos têm um telefone celular, porque não pega sinal. e hoje, sem comunicação, não é, vereador Alba? Sem a comunicação mínima de uma internet, de um telefone, a gente acaba ficando fora da realidade em que o mundo vive. Parabéns ao seu discurso. Obrigado, vereador Almir. Eu pediria dois minutos. Eu lhe concedo mais três minutos em virtude dos três a parte. Obrigado, vereador Almir. E realmente é esse o absurdo e o contrassenso. Ou seja, efetuamos uma campanha, na época de PROCON, onde nós exigimos o cumprimento de um serviço de qualidade, mas também aí nós temos um pouco de culpa, e aí digo nós, porque hoje nós estamos aqui no Legislativo, onde, infelizmente, as legislações não foram tão favoráveis à criação dessas novas antenas. Então, fica aí como sugestão, eu já tenho feito, já tenho um estudo bem avançado no que diz respeito a isso. Quem sabe até criemos aí uma comissão especial no que diz respeito a isso, temporária, para que a gente possa efetivamente ter o sinal de qualidade na cidade de Blumenau. E no que diz respeito à questão dos 100 até 100 bilhões de reais de concessão, graças a um jurista que, infelizmente, não está aqui, não sei por qual motivo, mas Teori Zavascki era o relator desse pedido desse mandato de segurança. Graças ao mandato de segurança, então, até o julgamento do mandato de segurança ficará suspensa essa votação no Senado. Até porque eles não queriam nem passar pelo Senado, já ia direto para a sanção presidencial. E isso é um absurdo. Quero crer que a gente possa fazer algo a mais. E eu, em uma conversa já com o presidente, fiz o encaminhamento para estar na semana do dia 21, 23, em Brasília, onde nós buscaremos, sim, algumas alternativas para isso e vou fazer a minha parte não só pelos nossos vereadores aqui de Lumenau, mas pela nossa região toda aqui de Santa Catarina. Eu queria, por fim, parabenizar e falar um pouco sobre a nomeação do diretor do PROCON, César Sim. César João Sim foi meu professor de defesa do consumidor e quero parabenizar aqui o Silvio em nome do líder do governo que certamente reconheceu uma pessoa que é técnica na área e aí vem o reconhecimento meu também, que muito aprendi com o doutor César Sim, muito contribuiu durante esses meus oito anos na defesa do consumidor e eu quero, inclusive ontem foi a primeira pessoa que eu liguei foi o doutor César Sim, poder de alguma forma contribuir com este jovem entusiasta da defesa do consumidor que é o doutor César Sim. Afinal, a gente reconhece quando um professor lhe ensina e aí eu falei isso em vários discursos que eu virei, me tornei hoje um advogado e virei o diretor do PROCON talvez por uma palestra lá quando eu tinha meus 14, 15 anos doutor César Sim na escola municipal Machado de Assis onde ele falava sobre a defesa do consumidor lá talvez plantou aquela sementinha e criou tudo hoje estou aqui graças assim a ter sempre reconhecido as pessoas que me ajudaram e o doutor César Sim sempre foi uma pessoa que me ajudou. Gente, era isso por hoje agradeço a todos uma boa tarde e até a próxima sessão. A partir desse momento fará uso da palavra a bancada do PSD inicialmente vereador Jovino Cardoso que dispõe do tempo de até 6 minutos. Cumprimentar aos senhores vereadores também aos telespectadores que nos acompanham através da TVL. Senhoras e senhores eu quero parabenizar Vanderlei que teve a iniciativa de usar essa tribuna eu que tive o privilégio inclusive de acompanhar vários jogos do BEC bem próximo aqui de nós onde é o Poder Legislativo hoje pela iniciativa pela coragem de apoiar o esporte manauense em especial o BEC como temos também o metropolitano parabéns dizer a torcida do BEC pode contar com esse vereador naquilo que estiver ao nosso alcance estamos aí à disposição para contribuir também quero aqui falar sobre a nomeação dos senhores secretários que fomos saber já entardecer de ontem alguns nomes já sabíamos anteriormente oficialmente também pela imprensa escrita hoje pela manhã e parabenizar todos os secretários vereador silvio eu que tive a oportunidade de estar no executivo durante quatro anos eu sei do grande desafio que é colocar os nomes à disposição estar sendo responsável pelas pastas que cada um deve assumir a partir de segunda-feira e nós entendemos que é um momento em que esses secretários independente de partido se doam para a Câmara de Vereadores para a nossa cidade para os munícipes então com certeza estarei visitando a cada um dos senhores secretários colocando nosso gabinete também à disposição mas sem dúvida cobrando uma ação imediata de cada um nas nossas comunidades vereador Gilson em especial os serviços essenciais que eu tenho dito que é na área da educação na área da saúde na área do sistema viário na manutenção que seja da cidade na questão da segurança pública que infelizmente pertence mais ao Estado mas temos aí a defesa do cidadão que muito pode contribuir também em alguns momentos e a questão da habitação a questão da regularização fundiária da nossa cidade nós temos quase 600 ruas irregulares na cidade menal isso é muita coisa então sem dúvida nenhuma ao secretário Juliano Gonçalves nós estaremos constantemente solicitando a ele visita nas nossas comunidades nos nossos bairros para viabilizar a qualidade de vida vereadores uma coisa muito certa nós precisamos vereador Alba ter na nossa cidade dignidade para as pessoas passou prefeito fica prefeito vai prefeito e todos procuram fazer o bem para a cidade agora a questão da dignidade das pessoas ao menos poder receber na sua casa correspondência ter dignidade eu acho que isso é fundamental e tenho certeza que o secretário Juliano deve juntamente com a equipe que vai montar fazer um trabalho de excelência também aí na nossa cidade com relação a regularização fundiária do nosso município concedo uma parte não verdadeão com a palavra em a parte vereador Adriano Pereira senhor Jovino quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento dizer que da mesma forma este vereador também deseja êxito a todos os secretários e o resultado ao final será avaliado daquele que correspondeu daquele de quem não correspondeu e que como nós vereadores a quem muito é dado também a muito será cobrado e da mesma forma a responsabilidade é grande em cima de nós vereadores não será diferente em cima dos secretários tenho uma expectativa muito grande também nessa secretaria que vai ser tocada pelo competente engenheiro Juliano Gonçalves temos uma perspectiva uma expectativa melhor dizendo uma expectativa muito grande de que possamos avançar naquilo que está congelado naquilo que está completamente parado que é a questão da regularização fundiária no nosso município a solução das ruas de placa amarela e todas essas situações que a gente cansa de debater aqui nesta casa obrigado pela oportunidade de lhe apartear e também reforçar essa questão com a palavra em a parte concedo a parte com a palavra em a parte vereador Iens Mantal vereador Jovino vossa excelência como eu nós moramos em bairros e tem sido esta constância principalmente desse plenário principalmente na discussão da inclusão para que essas pessoas também possam receber a sua carta normalmente nos últimos dias nos contatos que eu tive com o prefeito municipal ele tem sido constantemente cobrado por este vereador e por nossa bancada e vai ser essa uma das grandes bandeiras desse governo tenho certeza de que o prefeito Napoleão Bernardes escolheu o time que a partir de semana que vem será empossado entre eles também o atual secretário de planejamento nessa área tenho certeza que vai receber todo um olhar especial e com certeza vossa excelência vai ser uma das primeiras regiões onde que o senhor mora poderá ser ampliada e contemplada para com esse projeto tão importante vereador Jovino concedo a parte com a palavra em a parte vereador Ricardo Alba obrigado vereador Jovino quero parabenizar o prefeito Napoleão Bernardes pela secretaria de habitação e regularização fundiária essa é uma questão primordial no município de Blumenau nós temos áreas aí que precisam de regulamentação que precisam de atenção do poder público municipal o Morro da Garuva Vila Ienzen o Morro da Figueira vereador Adriano que merecem uma atenção do poder público parabenizo o prefeito Napoleão Bernardes por ter criado a pasta estaremos atentos ao trabalho do secretário cobrando fiscalizando e exigindo aí a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades vereador Jovino lhe concedo mais com a sua permissão concedo a parte com a palavra em a parte vereador Becker quero aqui comentar nosso grande parceiro Jovino Cardoso e eu quero lhe dizer que acho que o prefeito Napoleão Bernardes escolheu uma pessoa certa para trabalhar nessa área da regulação fundiária Juliano Gonçalves ele está feito a parte do CEPLAN e ele tem o conhecimento da nossa cidade eu acredito que o Juliano vai fazer de tudo para poder regularizar várias ruas da nossa cidade Blumenau é grande e vários bairros também placas amarelas também são precárias e acredito que o Juliano vai fazer o papel que realmente o prefeito tem o desejo de regularizar essas áreas para que possa ao menos receber as suas cartas poder escriturar sua casa e poder fazer sua ligação de água e de luz também presidente eu fui aparteado por quatro senhores vereadores concede dois minutos e trinta para mim poder lhe concedo mais quatro minutos obrigado então senhores e senhores vereadores na verdade a questão da regulação fundiária do nosso município só deixando claro de que a nossa posição aqui é fazer com que nós estejamos também sempre presente as ações do executivo e parabenizar o prefeito Napoleão por a iniciativa da questão da regulação especial todos os secretários mas nesta tarde me dirigindo a questão da regulação fundiária e além dessa questão vereador Adriano eu quero pegar um gancho aí na vossa fala da ponte Arnoldo Remer realmente aquela ponte ela faz uma ligação muito importante e que diminui o trânsito no complexo viário do Baden-Furt quem usa Arnoldo Remer então eu vejo que é de fundamental importância eu sei que o secretário atual Rafael Yentes se empenhou juntamente com o governo para viabilizar a liberação da mesma isso deve acontecer nos próximos dias até quando eu estava no executivo cobrei muito isso isso deve acontecer com o novo projeto dando aí possibilidades para que tenhamos realmente essa ponte que vossa excelência foi muito feliz em cobrar nessa tarde eu gostaria que a TV ela soltasse as imagens da matéria de ontem da Rua Bahia se for possível ontem eu estive juntamente com a equipe da TVL acompanhando a atual situação da Rua Bahia como é de conhecimento dos senhores nós aprovamos na última sessão o recurso para pavimentação da mesma ou seja recapeamento eu quero ter conhecimento vereador líder do governo desse projeto estava conversando com o vereador Ito até a pouco para sabermos como vai ficar essa questão da Rua Bahia que nós temos uma situação diferenciada como eu já disse na última sessão ela é residencial comercial e industrial então por ser uma área comercial da mesma forma industrial e residencial em especial tem muitas saídas importantes de moradores e cujos apoiam em risco a vida das pessoas que durante 2 mil para cá morreu mais de 20 pessoas naquela pista de rolamento então eu solicito a vossa excelência que possa providenciar o projeto para que a gente possa acompanhar e ter em mãos até e levar para a comunidade porque nós solicitamos como o vereador Yentes solicitou muito na Guilherme Yentes e também ali na Pedro Zimmer eu vi ele brigar muitas vezes nessa sessão sobre os trevos alemões eu acho que é importante nós termos isso aqui também ali em especial na Rua Bahia e faixas elevadas até porque essa não tira dinheiro do bolso contribuinte e faz o bem para todos então deixar claro de que estamos aí cobrando sem dúvida as ações do executivo para que possamos viabilizar mais qualidade de vida e aqui me permite fazer um agradecimento nós que viemos no processo eleitoral há pouco tempo em outubro do ano passado a pessoa do Alexandre José muitos criticaram foi um grande líder na área da comunicação mas senhoras e senhores vereadores colocar o nome à disposição sair da estabilidade em que ele estava e colocar o nome à disposição para disputar uma vaga no poder executivo realmente é se doar para o Menal não teve êxito no processo eleitoral mas está aí de cabeça erguida fazendo o seu trabalho nos meios de comunicação ocupando o seu espaço na medida do possível e trazendo informação à nossa gente quero parabenizar eu acredito que o Alexandre se colocou à disposição se fez presente aí nas nossas questões da campanha e fez a sua parte parabéns Alexandre José e desejo sucesso e que possa contribuir muito mais ainda para o Menal obrigado ainda pelo ou pela bancada do PSD fará uso da palavra vereador Gilson de Souza que é líder da bancada professor Gilson palavra com o senhor boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas vereadores quero na tarde de hoje trazer dois assuntos e até coincidentemente um assunto com relação à regularização fundiária porque fiquei impressionado com a quantidade de ruas de placa amarela e fazendo um estudo e até a nossa visita né vereador Bruno Cunha lá no Morro do Arthur a gente viu todo o problema que aquela comunidade reside e aí recebendo as visitas e fazendo as visitas e eu posso falar com propriedade porque morei mais de 30 anos numa rua com placa amarela inclusive minha família ainda mora numa rua que tem essa questão da placa amarela e a gente vê na cidade toda dificuldade passa governo vira governo o problema não é de hoje não o problema já é de muito acho que antes do Napoleão nascer já é o problema só que o que me incomoda é que pouco se faz se faz muito pouco gostaria até se o Arif fizer essa gentileza de mandar vou dar só um pequeno exemplo tem vários aqui eu até fiz um estudo um levantamento e é impressionante a quantidade mas aqui tem uma rua Nézio Antunes da Silva até desculpem a foto fui eu que fiz então o fotógrafo não está legal e olha só essa questão das fotos eu não tenho o drone que tem o nosso amigo com a minha vou pedir emprestado na próxima aí a coisa fica mais feia ainda e pode observar e olha o absurdo as aberrações que nós temos no nosso município dentro desta rua nós temos dois aparelhos públicos ou seja nós temos uma uma creche Daniel Bressanini nós temos um posto de saúde ou seja dois aparelhos públicos que correm o risco inclusive de receber recursos federais estaduais por conta disso que estão em uma região totalmente irregular isso é inadmissível e de novo friso e volto a dizer isso não é culpa do atual gestão não é isso mas alguma coisa tem que ser feita eu espero e vou cobrar muito eu não conheço o atual o que vai assumir enfim a secretaria espero e quero conhecê-lo e vou cobrar dele essa questão porque é um assunto extremamente importante Alexandre Matias não dá mais para essas comunidades ficarem à mercê como disse aqui o vereador Adriano Pereira e o próprio vereador Jovino sem a margem eles estão à margem querem pagar imposto querem fazer e coincidentemente na tarde de hoje ao tocar nesse assunto acabou o vereador também Jovino tocando nesse assunto então é importante que se faça isso é importante que dê condições para essa secretaria para que ela realmente consiga produzir porque fazer uma secretaria que não funciona nós já estamos há anos e anos como eu disse passa governo vira governo independente de qualquer partido sempre tem o mesmo problema outro problema que eu queria trazer na tarde de hoje foi a questão da acessibilidade eu recebi a visita da APPM Associação de Amigos Pais e Portadores de Mello Blingocelli da qual eu sou padrinho da qual o vereador Alexandre Matias também é padrinho o vereador Ian Osmanto também está sempre junto e ajudando enfim e a gente viu a questão da acessibilidade alguns absurdos que acontecem nessa questão que não dá e de novo eu estou aqui fazendo meu trabalho que é cobrar não dá para a gente passar e se o Ari pudesse soltar essas fotos olha o que acontece vou dar um exemplo só pequeno que é a questão do Ramiro do Ramiro Hidger ou seja o banheiro lá já é horrível por si só e agora também não dá condições pode ir passando Ari por favor olha a situação para a questão de acessibilidade então até inclusive entrei com requerimento pedindo para o executivo inclusive a instituição vai entrar com um pedido para na CODEPA enfim para fazer todo um trabalho que nós precisamos nós não podemos cercear o direito dessas pessoas de usar o parque e não só o parque e depois eu recebi também uma cartilha com várias dificuldades que essas pessoas que tem essa necessidade especial não conseguem e aí eu quero obviamente convocar aqui todos os vereadores que compactuam com essa ideia de nós começarmos a fiscalizar e a cobrar se nós formos olhar as calçadas aqui no centro onde tem condições tem que cobrar do executivo tem que cobrar obviamente o executivo também tem que cobrar do nosso empresariado enfim das pessoas que dêem essa questão de acessibilidade aí já lhe concedo uma parte vereador aí não adianta e o seu projeto Becker fantástico lá de dar aquela condição aquele brinquedo fantástico para as crianças e está de parabéns eu fiquei muito feliz daquele projeto mas não adianta a gente dar aquele brinquedo deixar a criança lá dentro e aí ela não tem a mínima condição de poder usar o banheiro ou algo então tem que ser feito alguma coisa e eu estou aqui agora exatamente para cobrar isso o vereador Adriano por favor com a palavra em a parte vereador Adriano Pereira vereador Gilson quero lhe cumprimentar pelo pronunciamento lhe parabenizar dois temas extremamente relevantes importantes que a vossa excelência traz na tarde de hoje para o debate para a cobrança para a reivindicação desta casa o da Juiz de Placa Amarela que já há muito tempo é uma briga nossa aqui nesta casa que agora vai ter o apoio de vossa excelência aqui também dos novos vereadores não tenho dúvida também para se somar nessa luta que precisamos realmente dar respostas e breves para a sociedade e a questão da acessibilidade que realmente as imagens falaram por si não precisava quase que nem falar realmente a gente precisa cobrar do executivo e que em novos projetos não precisamos mais cobrar que a gente não precise mais cobrar porque já esteja contemplado para que a gente não tenha que ver essas pessoas passando por isso na nossa cidade parabéns vereador obrigado vereador Adriano e aí com essa questão dos projetos eu vou até desabafei hoje com o vereador Ricardo Alba com o vereador Bruno Cunha da minha frustração porque muitos projetos a gente fica meio que cerceado aqui tem projetos que tem que partir do executivo e a gente não consegue fazer muita coisa porque acabaram passando pela CJ e nós seríamos incoerentes se provássemos projetos realmente incondicionais então eu pedi um pouquinho nós vamos apresentar projetos de novo falei nós vamos sentar com essa questão da acessibilidade e eu quero obviamente sentar com cada um dos vereadores de novo repito Alexandre Matias que é um grande apoiador da casa vereador Jans quero a ajuda de vocês o Becker que fez esse projeto maravilhoso com as crianças que vocês que a gente una força para que a gente possa fazer com que esses projetos bons venham a atender essa questão da acessibilidade não é mais e não se pode mais e não é possível que a gente tenha esse tipo de questão outra queria eu queria rapidamente por favor lhe concedo mais um minuto obrigado só para finalizar aqui então nós temos vereador Becker que realmente unir forças aqui trabalhar os projetos em conjuntos e se não der obviamente para apresentar por esta casa presidente que pelo menos a gente leve essas ideias para que o executivo e principalmente nós temos que fiscalizar e o poder público vereador Silvinho Zimema tem que nos ajudar a cobrar e nós temos que cobrar muito para que as calçadas enfim não só as calçadas para que tudo seja feito de forma adequada para esse público poder ser bem atendido obrigado para a tarde de hoje obrigado presidente obrigado vereador Gilson agora pelo bloco parlamentar PP PMDB Solidariedade e PSD PSB perdão fará uso da palavra doutor Marcelo Lanzarim do PMDB que dispõe do tempo de até 4 minutos nosso segundo secretário doutor Marcelo Lanzarim palavra é sua boa tarde senhor presidente os demais colegas vereadores quem está nos acompanhando aqui na plateia e também quem nos acompanha em casa pela internet pelos meios de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores pela tarde de hoje quero também abordar a questão do novo secretariado que foi anunciado e nós temos aí então novos nomes compondo o primeiro escalão do governo Napoleão Bernardes e o PMDB tem a possibilidade de estar contribuindo com dois nomes importantes que eu tenho certeza vereador Yentes que vão contribuir muito com a gestão do prefeito Napoleão Bernardes que é o Regis Evaluir na Secretaria de Obras e o Ayrton Maçaneiro na Intendência do Garcia que é da região conhece as particularidades da região do Garcia uma região que infelizmente sofre muitos infortunos com a questão dos desastres naturais infelizmente agora mais uma vez no início de janeiro nós tivemos o Garcia mais uma vez sendo atingido por intempéries e causando grandes danos então sem dúvida nenhuma a manutenção ela é muito importante para que nós possamos devolver a rotina às pessoas que moram nessas regiões atingidas além disso quero dizer que nós estamos também bastante envolvidos numa discussão um pouco mais antiga mas que precisa cada vez mais tomar corpo e que precisa também do abraço da Câmara de Vereadores que é a discussão e nós tivemos aqui o vereador Ivan Nats que na sua passagem pela Assembleia Legislativa também encaminhou algumas questões relacionadas a isso no que diz respeito a nós começarmos a tratar efetivamente da região metropolitana de Blumenau e aí eu faço essa colocação porque na saúde nós precisamos efetivamente trabalhar sob essa lógica na realidade isso já vem sendo feito a dinâmica da saúde é de caráter regionalizado por força inclusive do próprio ministério que trabalha com as redes de atenção à saúde mas sem dúvida nenhuma nós tratarmos efetivamente a região como uma região metropolitana e levar essas demandas para a saúde é extremamente importante nós otimizarmos a estrutura que nós temos de saúde na nossa região dos hospitais principalmente para que a gente possa dividir as responsabilidades isso de certa forma já é feito mas nós precisamos avançar nessas discussões para viabilizar inclusive estruturas hospitalares que existem nos municípios no entorno e que hoje acabam sendo financeiramente inviáveis pela pouca demanda apesar da estrutura que tem e ao mesmo tempo aqui em Blumenau nós temos uma estrutura sobrecarregada os nossos dois grandes hospitais que é o Hospital Santo Isabel e o Hospital Santo Antônio prestando atendimento para a região toda claro que nós não podemos esquecer também do Hospital da Vila Itopava que inclusive principalmente nas demandas relacionadas a catarata tem sido uma estrutura que tem dado um suporte muito importante para o município mas a discussão ampliada de nós termos aqui efetivamente uma região metropolitana de saúde nos permitiria avançar nessas dinâmicas de distribuição dessa demanda e permitir que os nossos hospitais possam trabalhar alta complexidade efetivamente e nós termos o espaço em alguns outros hospitais aqui no nosso entorno como o Hospital de Gaspar por exemplo ao qual nós possamos aí estar levando demandas de média complexidade inclusive ouça em a parte o vereador Bruno Cunha com a palavra em a parte com a palavra em a parte o vereador Bruno Cunha obrigado presidente vereador Marcelo Lanzarim primeiro eu quero fazer um testemunho você elogiou o novo secretário Regis Evaluí que é amigo pessoal e eu conheço a sua credibilidade conheço o seu trabalho fiquei muito feliz com essa ótima escolha realizada pelo prefeito e quanto a questão da região metropolitana anteontem eu estava em sala de aula como professor de direito constitucional discutindo inclusive a questão dos entes federativos e falando sobre a necessidade da gente discutir a questão da região metropolitana por entender que esse é um assunto fundamental para que a gente possa tratar dos assuntos que não envolvem apenas Blumenau mas que envolvem os nossos municípios vizinhos inclusive um dos problemas que nós tivemos na audiência pública no ano passado quando era para ser discutido teve um quórum muito baixo da representatividade política da região e é um assunto que é de suma importância para que a gente consiga ter uma política mais integrada e melhorar a vida das pessoas principalmente na saúde como muito bem frisasse onde as pessoas acabam tendo dificuldade às vezes por falta de verba municipal e está previsto na constituição dignidade da pessoa humana um acesso à saúde e as pessoas não podem ficar abandonadas parabéns aí pela sua defesa da região metropolitana obrigado com a palavra em aparte com a permissão do orador também vereador Ricardo Alba vereador Lanzarim parabéns também sou um defensor árduo aí de uma região metropolitana que na prática Blumenau já é o senhor está dando exemplo da área da saúde que Blumenau também faz um esforço regional aí para resolver os problemas dos municípios vizinhos mas a região metropolitana ela tem que ser levada a cabo pelo estado de Santa Catarina e a gente pode fazer uma frente parlamentar nesse sentido não apenas na área da saúde vereador mas na área do transporte na área de contratação de serviços na área da educação em diversos assuntos nos quais na prática Blumenau já vem demonstrando ser uma metrópole na região então me coloco ao lado de vossa excelência me coloco ao lado do vereador Bruno também para nós formarmos uma frente parlamentar lutando pela região metropolitana de Blumenau muito obrigado o vereador Marcelo Lanzarim vossa excelência dispõe de mais dois minutos para sua conclusão obrigado presidente então quero agradecer a parte dos colegas vereadores e complementar dizendo que nós temos uma característica muito importante que é a proximidade geográfica realmente dos nossos municípios o que permite principalmente agora lógico que a dinâmica que envolve uma região metropolitana vai muito além das demandas da saúde mas particularmente como eu disse nós temos uma característica geográfica que nos favorece muito que é a proximidade dos municípios das estruturas hospitalares nós temos como eu disse já dentro da dinâmica da saúde um trabalho que é realizado sob uma ótica regionalizada mas nós temos dificuldades em outros locais por exemplo como no oeste onde existe uma distância muito grande entre as cidades e aqui nós temos além de tudo essa característica geográfica que nos aproxima ainda mais nas estruturas dos municípios e lembrar que Blumenau é referência em algumas áreas da saúde para mais de 90 municípios doutor Túlio que está aqui quero fazer uma saudação doutor Túlio médico nosso da saúde pública da rede aposentado já mas com certeza um militante da saúde pública com uma história uma trajetória muito bonita aí nessa área mais de 50 anos né doutor Túlio agradecer pela sua presença aqui prestigiando também o parlamento e dizer senhores que é isso que nós precisamos nos dar as mãos nesse sentido para que a gente possa fortalecer esse assunto e levar adiante essa demanda que é de suma importância de suma importância não só para Blumenau mas obviamente para toda a região seria isso na tarde de hoje muito obrigado senhor presidente muito bem ainda pelo bloco parlamentar PP PMDB Solidariedade e PSB fará uso da palavra o vice-presidente dessa casa vereador Almir Vieira que dispõe do tempo de até 4 minutos senhor presidente senhores vereadores pessoal que nos assiste aqui em casa boa tarde antes de eu fazer o comentário do novo secretariado eu quero agradecer a presença de um amigo o comissário senhor César de Oliveira que em um período comandou o Siretran de Blumenau e comandou com um punho firme e fez um excelente trabalho muito obrigado pela sua presença aqui ontem estive analisando presidente vereador Jetsmantel os nomes do novo colegiado de secretários de Blumenau e eu vi que o nosso prefeito bem como a sua equipe trabalhou de forma que ele falou no período eleitoral de forma que ele falou o que ele iria fazer não vamos colocar somente políticos vamos trabalhar com técnicos eu quero parabenizar o prefeito pelas nomeações bem como os partidos que já criaram essa essência que o executivo vem trazendo nosso líder do governo de termos junto da comunidade não somente os políticos mas também os técnicos que tem conhecimento de área e é dentro dessa linha que o nosso partido PP trabalha não é vereador Alba inclusive vamos trabalhar também nas indicações dos cargos que forem de diretorias de gerências que porventura vierem a encontro do PP quero parabenizar e parabenizar ele duplamente como o vereador Alba bem falou da criação da secretaria de habitação que ontem na terça-feira foi um discurso forte do vereador Ito do vereador Adriano Pereira a nossa cidade precisa de uma vez por todas que a habitação e a regularização fundiária seja feito a nossa cidade precisa a nossa comunidade precisa ter um endereço a nossa comunidade precisa ter uma vida digna e é somente dessa forma com essa pasta é que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos é dessa forma que o pai de família vai poder dizer que mora na determinada rua e não vai mais precisar mencionar infelizmente a placa amarela não consigo colocar água não consigo colocar luz nós temos que ter essa preocupação enquanto legislativo e novamente eu quero parabenizar o executivo pela excelente e brilhante ideia de estar fazendo essa secretaria no dia de hoje se comemora não hoje mas nacionalmente se comemora do dia 9 ao dia 11 o dia do zelador e eu não poderia deixar de passar essa data e estar parabenizando principalmente as meninas que trabalham conosco aqui presidente que são de uma atenção muito especial um carinho muito grande e se dedicam no trabalho que fazem que é a dona Zulema a Olinda a Tânia a Sandra a Rose a Jane e a Janete parabéns pelo seu dia e muito obrigado por tanta dedicação carinho e amor que vocês dão a nossa gente senhor presidente senhores vereadores por hoje conceda a parte com a palavra com a palavra em a parte vereadorito nobre vereador estava aqui conversando com o vereador Adriano quando o senhor dirigiu a palavra dos fortes discursos de oposição meu e do Adriano eu hoje vereador infelizmente eu não me referi a oposição vereador eu simplesmente eu botei matérias ali hoje ao qual o governo do João Paulo lá em 2008 não concluiu aquelas obras não me dirigia ao prefeito municipal acho que o senhor entendeu ali as colocações um pouquinho equivocadas eu entendi que o senhor fez o discurso de oposição não me referi a discurso hoje de oposição só cobrei o que não foi feito em 2008 obrigado vereador vossa excelência tem mais um minuto para a conclusão do seu pronunciamento vereadorito talvez eu não me fiz entender certo eu parabenizei o seu discurso do senhor e do vereador Adriano pela defesa que eu concordo chancelo junto com vossas excelências essa preocupação de forma alguma longe de mim discutir qualquer coisa que foi de governo passado ou que deixou de acontecer mesmo porque nós não podemos viver o passado nós temos que viver o presente e daqui pra frente se nós formos usar essa tribuna para falar de passado nós não vamos fazer mais nada o senhor me desculpa vossa excelência se eu não me fiz entender muito obrigado por hoje seria só boa tarde a todos nosso primeiro secretário vereador Zeca Bombeiro que já está melhorando né vereador Zeca está melhorando está caminhando mais rapidamente já fará uso da palavra nesse momento pelo tempo de até quatro minutos sim meu presidente muito boa tarde colegas parlamentares distinta plateia que nos assistem aqui muito boa tarde a todos que nos assistem em casa nosso eterno e sempre vereador Brás João Carlos faz presente muito boa tarde ao doutor que está aqui nessa tarde também a todos que nos acompanham aqui muito boa tarde lembrar que o Metropolitano perdeu ontem de 1 a 0 lá na Manchester catarinense para o Jeque mas foi uma brilhante partida uma brilhante atitude do Metropolitano dizer ao pessoal do BEC que sim nós queremos sim o esporte o esporte é saúde o esporte é lazer e com certeza essa casa tudo que vem para beneficiar a juventude os jovens dessa cidade nós estaremos pautando com carinho e também estaremos assinando embaixo porque o que é de bom para Blumenau estamos aqui para fazer com que essa árvore sempre brote e faça frutos e depois gostaria de elogiar muito obrigado presidente depois gostaria de elogiar a todos os secretários a todos os secretários que foram nomeados antes pelo prefeito desejo que todos tenham sucesso e com certeza vão se forçar ao máximo para fazer o tudo de possível diante da secretaria mas quero dizer para o doutor Marcelo Lazarim que veio aqui e falou na área da saúde que continua lá a Maria Regina Soar continua a pasta na frente da pasta que nem disse o Marcelo Lazarim na pasta da secretaria de saúde quero dizer Marcelo Lazarim que você falou das cirurgias você falou aqui das cirurgias de catarata não são só as cirurgias de catarata cirurgias bariátricas cirurgias cardíacas cirurgias ortopédicas de otorrino narinologistas com que diz respeito a todas as cirurgias não anda estão totalmente paradas no nosso município e algo tem que fazer para que essas cirurgias realmente andem e sigam a fila porque você entra hoje na cirurgia bariátrica 200 e poucas pessoas daqui seis meses entra e continua 200 e poucas pessoas Marcelo com o maior prazer com a palavra em a parte vereador Marcelo Lazarim vereador Zeca Bombeiro a sua preocupação é extremamente pertinente e é justamente isso que nós estávamos discutindo é apenas o exemplo do hospital da vila que muitas vezes se esquece do hospital misericórdia que ele contribui de forma efetiva também para o atendimento à população aqui no nosso município e muitas vezes se cita apenas o hospital Santo Antônio e o hospital Santa Isabel então foi uma referência que eu fiz mas vossa excelência está certa nós temos que ter uma preocupação muito grande porque esses procedimentos que o senhor tem citado eles englobam um hall de procedimentos de alta complexidade e a dinâmica da estrutura dos nossos hospitais muitas vezes impede a ampliação até desses procedimentos pela capacidade instalada do hospital que realmente já está sobrecarregada então a possibilidade de distribuir isso essas demandas melhores dentro da nossa região principalmente nos procedimentos de média complexidade aí sim que vale ressaltar que só os nossos dois hospitais como Santo Antônio e Santo Isabel é que tem habilitação para fazer os procedimentos de alta complexidade mas essa redistribuição na região aqui contribuiria muito inclusive para atender e desafogar essa demanda que vossa excelência muito bem trouxe aqui na tarde de hoje muito obrigado muito obrigado meu amigo colega médico Marcelo Lazarinho com certeza sabe do que está falando entende do assunto e realmente é essa minha preocupação com que a fila de alta complexidade das cirurgias andem caminho gente porque não podemos essas pessoas não podem ficar cinco anos seis anos numa fila esperando uma cirurgia de alta complexidade porque se é de alta complexidade está levando em risco a vida do paciente então essas seriam as cirurgias que teriam que andar que teriam que falar a verdade galopar e sim serem as mais rápidas e as mais ágeis mas como disse Marcelo Lazarinho nós temos só dois hospitais para fazer isso e a fila é muito grande e com certeza entenderemos que nos próximos anos isso irá melhorar posso pedir mais um minuto mais um minuto para a sua conclusão vereador muito obrigado e depois gostaria de falar que no ano passado vim nessa casa e pedi para que vou pedir agora para o novo secretário da FAIM para o líder do governo para que a Lau a Lau para quem não sabe é uma licença ambiental ela é renovada a cada quatro anos que a empresa ou a micro pequena empresa quando é a entrada na Lau não espere dois, três anos para ganhar a nova Lau porque daí ela não consegue financiamento a empresa quebra a empresa fale não tem mais como tirar nota que seja que nem um documento de carro ele entre lá com a assinatura do proprietário do engenheiro florestal ele retire depois de quinze dias uma semana pagando a taxa e ele é responsável pela empresa dele se ele falou que a empresa não cresceu não mudou continua com o mesmo impacto ambiental continua com a mesma metragem com o mesmo número de funcionários não tem motivo para esperar dois, três anos ele dá a entrada hoje Caminha e daqui quinze dias ele pega a nova Lau aí quando for feita a vistoria se ele omitiu ou mentiu ele recebe a multa se está de acordo está de acordo é assim que tem que ser feito tem que dar agilidade às burocracias e a burocracia tem que andar também seria isso nessa tarde muito boa tarde a todos vereador Bruno Cunha vice-líder do bloco vereador do PSB dispõe do tempo de até seis minutos boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas vereadores boa tarde também a todas as pessoas aqui presentes e aquelas que nos assistem nos canais de comunicação dessa casa bem hoje o tema que eu quero falar é acessibilidade eu juro que a gente não combinou eu e o Gilson foi uma coincidência estamos em sintonia vereador nos nossos projetos nos nossos trabalhos conjuntos e eu quero muito destacar esse tema nessa tarde durante a minha campanha eleitoral inclusive eu falei muito sobre esse tema eu quero agradecer aqui inclusive uma co-vereadora minha que eu tenho a Yara que muito me prestigia uma alegria muito grande ver vocês presentes nessa casa acompanhada do seu cão guia quero destacar também esse projeto pioneiro que essa casa adotou da audiodescrição que foi uma grande conquista da gestão passada da última mesa diretora e quero aqui parabenizar o ex-presidente dessa casa o Mário Hildebrand do meu partido PSB por ter batalhado bastante nesse assunto bem em relação a questão que envolvem os deficientes a todas as pessoas que precisam de um cuidado especial eu sempre digo como advogado como professor que o grande problema não é a existência de legislação o Brasil tem das legislações mais avançadas do mundo nesse assunto então o que acontece o problema não é a gente criar mais uma lei municipal mas a gente fazer as leis existentes funcionarem essa é a grande dificuldade é fazer com que a fiscalização aconteça que a implementação de política pública ocorra esse é o grande desafio que a gente tem e eu recebi logo no meu gabinete um co-vereador nosso na parte de acessibilidade o Marcelo Matos que é um rapaz extremamente ativista nesse sentido que sofreu um acidente e acabou tendo que conviver com essa dificuldade e hoje ele dedica a grande parte da vida dele na luta para que as pessoas sejam respeitadas naquilo que é de direito então o que a gente fez nós pegamos as principais legislações existentes e que tem dificuldade de ser colocada em prática e nós resolvemos adotar algumas medidas eu peço até as ideias as fotos na tela por favor ali se é possível seguinte essa foto minha com o Marcelo a gente teve a foto anterior que é com o Giovanni Manetta e acho que tem mais uma foto se eu não me engano e essa foto daqui que eu quero colocar é o seguinte então a gente conferiu que nós temos uma lei estadual de Santa Catarina que é a lei 15.127 de 2010 e essa lei prevê no seu artigo 1º os estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral localizados no âmbito do Estado ficam obrigados a conceder aos veículos utilizados por pessoas com deficiência período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa equivalente a 90 minutos ou seja uma lei estadual que confere aos deficientes o direito de terem gratuidade por 90 minutos nos estabelecimentos aí público e privados o que que eu fiz um grande problema que a gente tem nas questões de deficiência não é que os proprietários os empresários não querem colocar em prática mas muitas vezes eles nem tem conhecimento da existência da lei então é uma questão sobretudo de dialogar de conectar de buscar conversar vereador um a parte concedido com a palavra em a parte vereador Gilson vereador já posso me considerar um co-vereador como o seu não posso? sim vereador o que o senhor tocou nesse assunto foi exatamente a dificuldade que eu sinto nos primeiros dias aqui é a questão da fiscalização como o senhor mesmo falou existem várias leis e não é só na questão da acessibilidade várias leis que nesta casa aqui já passaram por aqui que são fantásticas e observando e lendo e a gente observa exatamente isso não tem essa fiscalização então cabe a nós e não adianta também só nós aqui fiscalizar cobrar de determinado segmento acho que tem que o executivo também nesse caso tem que começar a fazer uma força tarefa nesse sentido para sei lá algum mecanismo para que haja essa fiscalização realmente de fato para que a gente possa fazer leis aqui e que tenham sentidos lá fora para que sejam realmente fiscalizados e cumprir as leis obrigado vereador verdade vereador agradeço a contribuição e o que eu fiz eu peguei essa legislação eu fui junto com esse deficiente o Marcelo Matos fui até o shopping eu perguntei para eles aonde que eles tinham mais demanda eles me falaram que pelo fluxo seria na questão dos shoppings da cidade e aí descobrimos que o Norte Shopping eu preciso elogiar aqui já tinha adotado essa medida e eles tinham bem avançado fui até o shopping Neumart onde fui muito bem recebido e quero destacar de forma muito carinhosa de forma muito humana pelo superintendente do shopping Almeida Júnior Rafael Boitner que na mesma hora eu mostrando a legislação a gente tomou um café ele já se adequou inclusive a gente saiu do shopping sem pagar o estacionamento já dentro dessa situação e já tomou as medidas necessárias entrei em contato com outro shopping da cidade o Parque Europeu através do Arilson Arruda gerente do Parque Europeu que já se colocou disponível também para regulamentar e para tomar as medidas necessárias nesse sentido eu fiz algumas indicações inclusive para operacionalizar essa situação porque um grande problema que a gente tem é o seguinte é a identificação do deficiente porque nem toda deficiência é uma deficiência que visualmente você consegue perceber então eu fiz uma indicação para a assistência social do município estudar a possibilidade de ter uma carteira de identificação porque muitos desses deficientes mesmo dentro dos seus direitos passam por constrangimentos porque as pessoas não veem a deficiência e acabam xingando achando que eles estão utilizando de um benefício que eventualmente não teriam quando eles têm então eu fiz essa indicação e uma outra indicação que eu fiz numa das fotos que eu mostrei recebendo um outro co-vereador nosso que é na questão dos surdos que é o Giovanni Manetta é que Blumenau estude a possibilidade de ter um centro de atendimento ao surdo eu inclusive me coloquei disponível para fazer visita no município de São José um município aqui de Santa Catarina próxima a capital que tem uma estrutura muito parecida com a nossa e eles têm um centro de atendimento aos surdos que tem um trabalho diferenciado nesse sentido eu acho que é um tema que Blumenau precisa urgentemente discutir e ver a possibilidade de aplicar então quero deixar muito claro que temos aqui a obrigação sim de lutarmos por aquelas pessoas que muitas vezes não tem voz que não são escutadas mas que elas merecem um mais amplo respeito não é uma questão quantitativa não é uma questão de gasto é uma questão de dignidade da pessoa humana e eu acredito que se a gente peço só presidente mais o meu tempo ali da parte vossa excelência tem mais dois minutos obrigado e quero apenas colocar que se nós dialogarmos e se a gente sentar com as pessoas para esclarecer para mostrar o projeto de lei como eu fiz no shopping a gente pode fazer muitas leis existentes que só existem no papel tornar realidade eu acredito sim que através do diálogo da sensibilidade da vontade a gente pode conectar o mundo e transformar a realidade e é por isso que eu vim para essa casa legislativa muito obrigado ouviremos neste momento o líder do bloco parlamentar PP, PMDB, Solidariedade e PSB vereador Ricardo Alba que dispõe do tempo de até seis minutos boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas vereadores aos presentes aqueles que nos assistem pela TVL na tarde de hoje o que eu mais ouvi foi vereador elogiar os secretários municipais eu vou deixar claro aqui que eu não vou elogiar ninguém até porque vários foram nomeados agora e tem que mostrar serviço para depois serem elogiados quero elogiar sim os professores e a diretora Verônica da escola Pastor Fahlhaber uma escola que é bem conduzida pelos 25 professores e que tem aí 200 alunos nos seus quadros que estão precisando de reforma a reforma já está aprovada na Secretaria Municipal de Educação e aí eu convoco a secretária Patrícia Líderes a conhecer a visitar e a proceder aí as reformas de ampliação e de reforma do banheiro que a escola tanto precisa escola que eu estudei quando era criança escola Pastor Fahlhaber ali na rua Pastor Oswaldo Reis quero elogiar também o CI Tereza Raquel Sábio de Araújo cuja diretora é Vaneide Fortunato são 11 professoras e 120 crianças aí que são tratadas com todo carinho todo cuidado todo zelo todo amor por esses professores aí que levam a docência no seu coração então a gente tem que dar um carinho especial realmente a educação do nosso município convido convido a secretária de educação Patrícia Líderes a visitar a proceder as reformas que o CI que a escola Pastor Fahlhaber necessitam bom no discurso de terça-feira eu falei muito sobre segurança pública e no dia seguinte na data de ontem trouxe o comandante Jefferson para conversar aqui com o presidente da casa o senhor Marcos da Rosa e conversamos e exploramos mais a segurança pública na nossa cidade e aí foi nos demonstrado que existem 27 viaturas baixadas na cidade carência de viaturas sendo que no município de Blumenau hoje além das motos fazendo a segurança através da ROCAM existem apenas três viaturas três carros fazendo a segurança pública da nossa cidade então soubemos soubemos da existência de um convênio entre o décimo batalhão da polícia militar e o prefeito a prefeitura assinado em junho de 2016 cuja promessa do prefeito Napoleão Bernardes é repassar 10 mil mensais ao décimo batalhão da polícia militar amanhã mesmo estou indo com o comandante Jefferson Schmidt conversar com o secretário de gestão governamental Paulo Costa para ver se esses recursos foram repassados realmente para que se levantem aí viaturas para colocar na cidade repito nosso papel aqui é fiscalizar é cobrar é ficar em cima dos secretários que foram nomeados por isso não elogio vou cumprir o meu papel de parlamentar muito obrigado senhor presidente agora fará uso da palavra a partir desse momento o bloco parlamentar PSDB e Democratas vereador Alexandre Matias será o primeiro vereador desse bloco dispõe do tempo de até quatro minutos vereador Alexandre Matias que é do PSDB boa tarde senhor presidente senhores vereadores público que nos acompanha aqui na Câmara Municipal e o público que nos acompanha pela TVL vou começar o meu discurso de hoje com um gancho do meu discurso da terça-feira sobre segurança pública eu gostaria até pelo pouco tempo que tenho aqui na tribuna eu acabei não fazendo o elogio a polícia militar e a polícia civil e a gente tem que prestar nossa homenagem aqui circulou na internet essa semana semana passada se não me engano um vídeo da dificuldade que é ser policial militar aqui na nossa cidade que é aquele vídeo da 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 moto que estava em perseguição então por aquele vídeo a gente conseguiu observar a dificuldade o risco o policial militar coloca a sua vida em risco para fazer o seu papel então fica aqui o o agradecimento a esses guerreiros pelo seu papel parabenizar também o vereador Gilson pelo pronunciamento e também parabenizar a APPM que é a associação responsável pelos portadores da doença mielo-mingo-cele que fazem um excelente trabalho com esses portadores dessa doença Ari por favor as imagens nós tivemos também lá no progresso na rua Domingos Reicher na casa do seu Atalíbio juntamente com o diretor da Defesa do Cidadão Adriano Cunha que coincidentemente hoje também está de aniversário então fica aqui também os parabéns ao Adriano agradecer também pela atenção estivemos lá na casa do seu Atalíbio em função das fortes chuvas ainda do mês de janeiro tivemos aí uma uma grande um grande problema no seu terreno posteriormente também tivemos por gentilezaria outra foto tivemos na Vila Iná mais precisamente na rua Raulino Nauman onde estivemos ali na residência do seu Salvador uma importância uma importante liderança ali da região também acompanhados pelo senhor Manuel Popular Maneca presidente da associação o seu Jorge que também faz parte da diretoria da associação fomos muito bem recebidos lá também pela tia Dilma e pelo Vitor César gostaria também nessa tarde de parabenizar ao Procon de Blumenau na pessoa do diretor Rodrigo Esteva pelo pelo aplicativo que hoje pode ser usado pelo consumidor o WhatsApp ele pode colocar ali também o número do WhatsApp então com esse número a comunidade pode entrar em contato com o Procon no horário das nove da manhã às quatro da tarde e tirar as suas dúvidas com relação a obrigado presidente com relação as suas dúvidas para entrar com algum processo alguma coisa no Procon de Blumenau então esse era com relação ao Procon agora gostaria de agradecer por último e não menos importante parabenizar também ao secretariado do nosso prefeito Napoleão Bernardes desejar um sucesso aos secretários que chegam e também agradecer aqueles que porventura não foram reconduzidos aos seus cargos como foi colocado aqui anteriormente quando se aceita um cargo público muitas vezes se abre mão da sua vida particular em função do público então também fica o agradecimento àqueles vereadores que ocuparam cargos de secretário por isso era só hoje à tarde muito obrigado passo a condição dos trabalhos ao primeiro secretário desta casa vereador Zeca Bombeiro vereador Zeca para que eu possa fazer uso da palavra agora com a palavra o presidente Marcos da Rosa que dispõe de quatro minutos boa tarde à mesa diretora senhores vereadores as pessoas aqui presentes e a todos que nos assistem eu quero pautar o meu discurso hoje exatamente na escolha do secretariado do nosso prefeito Napoleão deste segundo governo do Napoleão Bernardes do PSDB e agora PSB tudo acontecendo com muita harmonia a gente está vendo bom senso nas escolhas e eu quero antes de citar alguns nomes aqui primeiro parabenizar aqueles que saíram que deram a sua contribuição e eu pego como exemplo aqui o secretário Paulo França secretário de obras uma pessoa muito dedicada muito conhecimento na secretaria de obras sempre demonstrou muito conhecimento muito acessível aos senhores vereadores eu acredito que todos aqui podem concordar comigo sempre presente na comunidade nas reuniões dando explicações sempre atendeu quando a gente ligou para ele retornou ligação portanto um servidor público que merece todo o nosso respeito e também citando para não citar todos aqui eu cito o ex-secretário Paulo França e agradeço por sempre nos atender sempre atender a população de Blumenau quero agradecer ao prefeito Napoleão e parabenizar os democratas que fazem parte agora do governo o doutor Rodrigo Jansen que já era procurador-geral também Morris Kohl secretário de desenvolvimento econômico e o Rodrigo Quadros nosso amigo Rodrigo Quadros ex-assessor do vereador Becker também que é secretário de defesa do cidadão e para elogiar e para falar um pouquinho do trabalho dos secretários só quem conhece realmente quem já viveu um pouquinho ao lado de um secretário vivenciando no dia a dia o que ele trabalha e eu vou citar aqui como exemplo o secretário Paulo Costa inclusive foi minha motivação ou seja minha inspiração para me especializar em gestão pública vereador Silvio Zimmermann porque quando eu conversei com ele quando eu fui conhecer essa secretaria eu vi que tudo passa por ali sabe ele auxilia todas as secretarias tudo que é relacionado a gestão pública a administração pública passa por essa secretaria a jornada de trabalho do secretário Paulo Costa é muito intensa é muita há muita dedicação por parte desse secretário então eu faço aqui esse pronunciamento como homenagem e cito o secretário Paulo Costa como exemplo isso se aplica a todos os secretários mas eu tomo este como exemplo inclusive fiz o meu estágio lá na gestão governamental e pude acompanhar de perto o trabalho do secretário pude pegar algumas dicas realmente é uma enciclopédia ambulante o secretário Paulo Costa com muita experiência de gestão pública e ele certamente tem muito a contribuir com a cidade de Blumenau com o governo municipal e eu quero deixar aqui os meus parabéns também ao secretário Paulo Costa o que falar da secretária Maria Regina primeiro que tem que ter muita coragem para ser secretária de saúde é o maior desafio do meu ponto de vista hoje a situação que nós vivemos na saúde pública na cidade no estado e no país é um grande desafio porque por mais que faça com o recurso irrisório que há nunca vai estar bom nunca vai estar bom porque nós todos sabemos que o governo federal não cumpre sua parte na tabela SUS no recurso que deve repassar para a cidade o governo do estado da mesma forma sempre atrasado os repassos sempre atrasados nós fizemos uma audiência pública aqui onde nós ouvimos os hospitais filantrópicos da cidade onde os presidentes praticamente choraram aqui entre nós falando do atraso do repasso do governo do estado enfim e da defasagem da tabela SUS portanto é um desafio é um desafio muito grande e eu quero deixar aqui desejar boa sorte muita sabedoria que Deus continue iluminando todos esses secretários o governo Napoleão Bernardes o nosso vice-prefeito Mário Hildebrand que também vai ocupar o secretariado do prefeito Napoleão Bernardes nós desejamos tudo de bom porque se o secretariado o governo municipal vai bem se for bem também a nossa cidade irá bem portanto seria isso na tarde de hoje muito obrigado a todos retorno os trabalhos ao presidente Marcos da Rosa muito obrigado vereador Zeca Bombeiro nosso primeiro secretário vamos agora ouvir o vereador Ienzo Mantal que dispõe do tempo de até 4 minutos para o seu pronunciamento seu presidente e seus vereadores também faço de uma forma muito especial ontem a minha mãe que está assistindo nesse momento completou mais um ano de vida seus 82 anos um beijão para você mamãe Irina e com certeza razão de poder estar aqui também pelos ensinamentos tudo que eu sei que a senhora me ensinou eu quero trazer aqui inicialmente seu presidente já aqui apoiado inclusive por parlamentares desta casa falar dos assuntos sobre a região metropolitana tenho certeza de que esta casa tem muito a contribuir para com este projeto inclusive nós vamos ter uma visita no próximo dia 10 de março aqui na 15ª Secretaria Regional inclusive já temos esse projeto seu presidente já tramitando em onde que institui a região metropolitana inclusive nós temos o estatuto inclusive daqui a lei que diz a 495 de 2010 inclusive as funções de quantas pessoas irão trabalhar inclusive denominação de cargos superintendente diretor financeiro e também diretor técnico são 3 pessoas inicialmente que consta este projeto e com certeza depende da nossa cidade não depende apenas de nós queremos nós precisamos fazer isso chegar na casa do nosso plomenalense na casa daquelas que realmente gostariam que ações como estas nós pudéssemos realmente realizar esta casa tem vontade de fazer mas precisamos fazer com que este eco chegue na casa do nosso contribuinte da casa do nosso munícipe nós estamos aqui numa tarde noite hoje comemorando os 88 anos do Guarani que tantas glórias já trouxe para a nossa cidade Guarani eu quero cumprimentar toda a sua diretoria todos os associados inclusive na pessoa do associado Rafael Krebsky que lá pratica seu esporte semanalmente o Sérgio o Fru entre tantos outros colegas que estão lá semanalmente com certeza fazendo da sua atividade esportiva um lazer um reencontro com uma segunda casa para o Guarani parabéns que hoje à noite terá a sua noite especial também para comemorar eu quero que também registrar com muita alegria seu presidente a comenda que logo mais à noite 19h30 será entregue a dona Alder Schlem Niemeyer eu tive prazer de entregar nesta casa a esta senhora de mais de 95 anos ao cidadão plomenalense e hoje ela recebe a comenda Ordem do Mérito do Rádio Amador uma comenda que já existe há muitos anos e aqui claro nos deixa muito felizes principalmente porque ela no 23BI também tem um grande trabalho criada esta resolução número 9 de 27 de setembro de 1975 este antigo conselho federal tem por finalidade reconhecer os méritos daqueles que se distinguiram no campo das ciências exatas sociais assim como também na prática do rádio amadorismo parabéns dona Alda mais uma vez aqui os aplausos em nome da cidade bem como também ontem nós tivemos uma reunião importante como todas elas acontecem semanalmente no AG sobre o AG do Badeford vereador Zeca Bombeiro nós tivemos o conselho regional norte ontem na Itupavazinha onde sete conselhos se reuniram e decidiram que a partir de hoje nós vamos fazer uma grande campanha para que nós possamos transferir o AG do Badeford mais próximo do terminal de ônibus terminal urbano de ônibus aqui no Aterro porque o cidadão fica mais próximo e caso ele precisa do ônibus ele possa realmente se deslocar e também contempla os moradores da Unicel do engenheiro do DEC transversais para que ele não precisa mais ir até o AG e possa chegar no Badeford possa chegar mais próximo de sua residência e o AG do Badeford estará se transformando de SF senhor presidente mais um minuto por favor lhe concedo mais um minuto vereador Yates Mantol obrigado vice-presidente Almir Vieira eu quero aqui também parabenizar o nosso servidor desta casa eu tenho a honra de falar deste jovem que esteve à frente da FAEMA o Éder Barão e eu quero dizer para vocês que eu tenho a honra de dizer que ele disciplinou a resolução 3 para 2016 importante isentando do licenciamento ambiental principalmente pessoas que iniciam as suas atividades e às vezes precisam um licenciamento onde que ele precisa contratar um engenheiro e que essa pessoa humilde possa ter a sua isenção parabéns Éder pela sensibilidade também servidor desta cama cedido para a prefeitura que ora na segunda-feira entrega seu cargo mas eu quero registrar esse projeto importantíssimo e também por fim desejar sucesso ao novo secretariado que foi que foi ouço ouço pela ordem vereador Ricardo recebo recebo das mãos do vereador Ricardo Alvo o requerimento e encaminho para a posterior análise para a inclusão na ordem do dia vereador 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 presidente do BEC, Futebol Clube. E é muito bom a gente ver o trabalho com os jovens, que eles estão começando a fazer de novo. Eles têm 30 jovens lá na categoria de base. E quero dizer que já fiz um convite para ele, que agora, mês de março, vai ter a final do campeonato da Copa Alu Metal, onde as duas equipes da BEC, materiais de construção sub-15 e sub-17, estarão enfrentando as duas equipes da France Volleis. Vai ser uma grande final. E já fiz o convite ao nosso parceiro Vanderlei para estar presente. Pois lá na categoria de base do BEC, eu já tenho jogadores que saíram da minha base, do meu campinho na área de futebol. No Metropolitano, nós temos cinco atletas que também saíram na base de futebol de areia, que também eu pude dar oportunidade a essas crianças. O Natan, que jogou na Seleção Brasileira, também saiu daquela minha quadra. E acredito, se nosso grande parceiro Vanderlei for lá assistir a final desse campeonato, que vai ser agora em março, ele vai ter a certeza que a escolinha do nosso amigo Rafael, que sempre treina essas crianças voluntárias, e junto com a escolinha lá do Bade, da France Volleis, ele vai ter atleta preparado para também jogar no time do BEC, na equipe de base. Mas também não poderia, o nosso novo parceiro Marcos da Rosa, de agradecer e parabenizar. Parabenizar nosso grande parceiro Mores Gol, Rodrigo Jensen, Rodrigo Quadros, presidente da Juventude Estadual, J.D.E.M., que hoje também está na Defesa Civil. Parabéns pela escolha, prefeito. Você pode ter certeza que essa equipe do DEM está aí sempre para fazer o bem. E estamos aí para contribuir com as melhorias da nossa cidade, fazer aquilo que realmente a nossa cidade precisa. E para mostrar e contribuir com melhorias da nossa cidade, gostaria que o nosso nobre parceiro Ari mostrasse a primeira foto lá. Primeiro, primeiro cargo, primeiro pedido que eu vou fazer para o nosso secretário, Serviços Urbanos, é uma visita nesse ponto da Alta Escola Blumenau. Cada vez que chove nessa região, temos apenas duas bocas de lobo para suportar aquela água que corre nas ruas. Então, nosso secretário, que vai assumir agora essa pasta, ele vai fazer uma visitinha com nós semana que vem, naquele local. E quero mostrar para ele que aquelas duas bocas de lobo não suportam toda aquela água que vem das ruas. Então, se ele fizer mais duas caixas triplas naquele local, já vai baixar para 50% a erosão daquela água. Ou, fazendo mais três bocas de lobo avulsa naquela mesma rede, também vai ajudar a resolver 50% a proporção daquela água. Não é o problema da tubulação embaixo, mas sim, é o problema da vazão da água que quando chove, duas pequenas bocas de lobo não conseguem captar essa água para que não alargue essa rua ali. Bem no cantinho tem uma e lá no outro canto tem outra. De lá em cima não tem, dali para baixo também não tem. Então, não custa fazer uns estudos para fazer essas bocas de lobo para que aquela região não dê mais esse alargamento. Nosso novo parceiro Ari, nós temos mais uma foto, não é, Ari? Gostaria também de convidar a comunidade. Achou, Ari? Vamos ver qual é que vai vir primeiro, hein? Achou, Ari? Quero fazer um convite aos nossos blumenauenses, nossos blumenauenses que gostam de carros rebaixados. Carros rebaixados com... em antigüedades. Esse dia, vai ser feito esse evento dia 12 de fevereiro, domingo, a partir das 9 horas da manhã, vai ter um evento de carros rebaixados. Onde o ingresso desses carros rebaixados e antigo são 10 reais por carro e as pessoas que forem lá vão contribuir com um quilo de alimento. Esse quilo de alimento vai ser doado para o Lar Betel. Quem vai fazer essa colheita desses alimentos? A própria diretoria da PP do Lar Betel vai estar lá para receber a sua contribuição de um quilo de alimento. Para quê? Aquela creche também tem a oportunidade de fazer esses eventos, ter o alimento para aquelas crianças e que possam também fazer aquilo que realmente aquelas crianças precisam. O alimento sempre ajuda. O alimento não perecível ele dura bastante. E com isso que vai contribuir muito porque aquela creche também precisa de várias manutenções e com a ajuda da comunidade essa creche vai ter melhorias através desse evento de casos rebaixados. Também gostaria também de dizer tem mais uma foto, né parceiro? Dependido da comunidade e é muito bom a gente estar sempre em sintonia com as secretarias sintonia com os fiscais e mostrar aquilo que realmente a população precisa e a população precisa muito de muitas informações. às vezes os moradores não têm o acesso ao secretário não têm o acesso aos fiscais para poder passar os problemas que aquilo que na sua rua existe. Para isso existe o vereador para poder levar o anseio da comunidade até as secretarias para que possa ser atendido. E é muito bom eu quero dizer a vocês o gabinete do vereador Becker vai estar sempre à disposição para levar os problemas do seu bairro até a comunidade. E quero dizer que é bom a gente sempre poder fazer o bem e nunca olhar a quem. A partir desse momento fará uso da palavra o líder do governo o vereador Silvio Zimmerman do PSDB que dispõe do tempo de até oito minutos. Excelentíssimo senhor presidente Marcos da Rosa membros da mesa demais vereadores a quem nos assiste do plenário quem nos assiste de casa muito boa tarde é um prazer e uma honra poder ocupar esta tribuna e me dirigir à população de Blumenau certamente vereador Alba a pauta do dia a pauta política do dia melhor dizendo é a nomeação dos secretários e eu faço questão de cumprimentar o prefeito Napoleão Bernardes pela escolha pois ele conseguiu montar um colegiado com bastante equilíbrio com técnicos que entendem também de política e que possam estabelecer um diálogo com esta casa legislativa que é primordialmente política mas que podem também atender os anseios da comunidade blumenauense pois estão capacitados para fazê-los e todos nós sabemos e falo aqui em especial em meu nome em nome do vereador Caminha que fizemos parte do primeiro escalão do governo Napoleão mas tantos outros vereadores aqui que já participaram tiveram passagens marcantes pelo poder executivo e os vereadores que não o fizeram mas terão oportunidade sabem que a função pública fundamentalmente do executivo é o sacerdócio não tem sábado não tem domingo eu mesmo fui presidente da fundação cultural por três anos e três meses a fundação não fechou um dia sequer todos os dias desses três anos e três meses a fundação esteve aberta seja um museu aberto uma exposição uma apresentação cultural um trabalho uma apresentação da banda municipal de blumenau não paramos um dia então a função do secretário função do poder executivo é sacerdotal além de política é claro de oferecer o melhor possível a sociedade blumenauense e quem não tem essa disponibilidade não consegue ficar porque não consegue suportar o volume de trabalho não é vereador Caminha que um executivo tem então eu quero cumprimentar de forma muito sincera a todos os secretários escolhidos pelo prefeito Napoleão Bernardes creio que é um colegiado equilibrado que vai responder a sociedade blumenauense a altura da qual ela merece todos os partidos que se comprometeram em montar este colegiado o fizeram de forma muito certa indicando nomes que pudessem contribuir com a cidade de Blumenau o vereador Matias já destacou aqui o trabalho do PROCON quero dizer também que compartilho da sua opinião que o uso do WhatsApp aproxima o cidadão do PROCON aproxima o cidadão do poder público municipal e eu me dirijo agora em especial ao vereador Ito ao vereador Jovino ao vereador Gilson ao vereador Almir Vieira vereador Adriano que falaram na última sessão sobre regularização fundiária eu estive esta manhã com o prefeito Napoleão Bernardes e falei que era um tema que está ecoando muito forte aqui na Câmara de Vereadores e que merece uma atenção especial já mesmo o prefeito mostrou sensibilidade com o tema professor Gilson escolhendo um secretário ativo como Juliano e criando essa pasta porque sabe da importância sabe da importância da regularização fundiária para a dignidade do cidadão blumenauense e ele se colocou muito à disposição de cada um dos vereadores vereador Ito vereador Adriano vereador Jovino que também tem falado desse assunto nessa sessão falou na outra sessão da importância desse tema para a sociedade blumenauense vereador Ito também eu quero dizer que eu vou pedir uma análise não só jurídica da viabilidade mas também da secretaria de obras e do planejamento sobre o prolongamento da rua Erich Mayer para ver a possibilidade se de fato houver a possibilidade jurídica e a obra não for tão complexa nesses 300 metros de solicitarmos em conjunto ao executivo municipal essa obra que vem beneficiar cidadãos que moram naquela localidade eu claro vereador Ito é um prazer com a palavra em a parte vereador Ito novo vereador parabéns pelo seu tema agradeço a sua preocupação ali não seria um prolongamento retirado do barro que em 2008 a enchente a catástrofe acabou digamos que bloqueando o acesso esses 300 metros limpando o acesso vai até Pomerode em 12 minutos mas obrigado pela sua preocupação tenho certeza que você vai encaminhar e vai resolver o problema lhe acompanharei lhe acompanharei aquela comunidade para entender de fato qual é a situação que ela passa eu quero convidar as pessoas aqui para participarem da feirinha da servidão Wolstein que acontece uma vez a cada domingo no segundo domingo do mês no centro da cidade na rua Floriano Peixoto e na rua Kurt Herring eu tive a oportunidade também de conduzir um projeto muito importante que é a Rota do Lazer a Fundação Cultural conduziu no governo Napoleão Bernardes a Rota do Lazer é um projeto que fecha aos domingos a rua 15 e vem o encontro do bem-estar e da saúde das pessoas fecha a rua 15 para que as pessoas possam ter lazer passear com suas famílias andar de bicicleta eu mesmo vou com a minha família quase todos os domingos em 2013 surgiu numa discussão com feirantes com pequenos comerciantes a criação de uma pequena feira pública de artesanato e nasceu ali a feira da servidão Wolstein que contou com o apoio da Fundação Cultural desde a sua primeira da sua primeira primeira vez que abriu e hoje conta com 800 feirantes neste domingo haverá uma edição da feira Wolstein começará às 10 horas da manhã e vai até às 18 horas então quem estiver passeando com a família quem quiser fazer algo diferente vai lá conhecer vai conhecer o artesanato produzido em Blumenau vai conhecer a produção cultural e ainda aqui destaco que haverá exposição apresentações musicais e o lançamento do livro Um Gato Chamado Borges de autoria de Vitor Vilto Reis então acontece na rua Floriano Peixoto e na Kurt Herring a cada segundo domingo segundo domingo do mês durante a realização da Rota do Lazer eu não posso deixar de falar aqui brevemente também da organização do Festival da Cerveja é um festival já consolidado e eu acredito que o desenvolvimento turístico da cidade de Blumenau e quando nós falamos de desenvolvimento turístico nós falamos de mais de 50 setores sofrerá um grande avanço nos próximos anos e ele será lastreado pela produção de cerveja artesanal na cidade de Blumenau já somos reconhecidos pelo Oktoberfest isso movimenta de alguma forma a nossa economia movimenta o turismo movimenta diversos setores e a produção de cerveja artesanal já trouxe para Blumenau o Festival de Cerveja que acontecerá então no mês de março mas eu já quero cumprimentar a todos os envolvidos pela organização e convidar a todos vocês para participarem e prestigiarem desse importante festival já consolidado na cidade de Blumenau muito obrigado era isso essa tarde senhor presidente muito obrigado vereador Silvio senhores no momento da presidência eu quero apenas aqui anunciar a promulgação das resoluções MDs 2771 2772 e também 2773 também comunico o recebimento da mensagem número 3 de 2007 e despacho as comissões de constituição finanças e mista também quero preciso aqui falar com os senhores vereadores esse mês nós teremos uma sessão a menos em virtude do ponto facultativo decretado pelo senhor prefeito e o nosso regimento interno diz o seguinte no artigo 243 não haverá expediente no poder legislativo nos dias de ponto facultativo decretado pelo município portanto para nós completarmos as oito sessões deste mês nós decidimos aqui pela mesa diretora e queremos comunicar aos senhores vereadores que nós vamos realizar uma extraordinária no dia 22 do 2 portanto numa quarta-feira às 15 horas então por gentileza anote a nossa diretoria legislativa também por gentileza passe essa data essa agenda para os senhores vereadores mas eu preciso deixar registrado aqui também até mesmo para entrar na ata eu ouço pela ordem vereador Alexandre Caminha antes eu quero também aqui uma sugestão até foi um lembrete do meu colega vereador de mesa aqui vereador Zeca Bombeiro era uma prática que nós usávamos também na antiga legislatura de nós deixarmos os encaminhamentos pela ordem após as falas dos senhores vereadores após os pronunciamentos daí a gente faz então essa oitiva dos vereadores de acordo ok então ouço pela ordem vereador Alexandre Caminha senhor presidente pela ordem eu quero encaminhar dois projetos de lei um que determina a criação e manutenção da rede de autorizada para assistência técnica pelas empresas fabricantes importadoras montadoras e ou distribuidoras de produtos comercializados no município uma vez que nós não temos essa legislação a respeito desse tema importante e outra que dispõe sobre a oferta de serviços do tipo de couvert artístico no âmbito do município de Blumenau muito bem recebo esses projetos das mãos do vereador Alexandre Caminha em caminho a CCJ ouço pela ordem vereador Gilson presidente pela ordem eu gostaria de deixar aqui dois requerimentos 90 e 17 sobre a possibilidade da instalação de faixas elevadas e o outro é um assunto que eu acabei de tratar com a questão dos banheiros lá do Ramiro Ritch por favor recebo as mãos das mãos do vereador Gilson professor Gilson os requerimentos e em caminho para a posterior análise para a inclusão na ordem do dia ou se pela ordem vereador Becker pela ordem presidente gostaria de apresentar a emenda número 1 do projeto de lei 7.263 a emenda notificativa altera a emenda do artigo 1 o nome de pessoas homenageadas para William Nats melhor também presidente queria apresentar por meio desta indicar a composição da comissão conforme seguinte comissão de análise da emenda de regimento internos vereador Jean-Jurga Manton Oldemar Becker e Silvio Zimmermann Neto comissão de análise da emenda de lei orgânica vereador Alexandre Matias Oldemar Becker e Silvio Zimmermann comissão de especiais de análise e comissão de títulos honoríficos vereadores Jans Manton Oldemar Becker e Silvio Zimmermann a emenda ao processo competente a CCJ e os encaminhamentos aqui as apresentações das comissões publique-se e a diretoria legislativa para providência registra-se em ato pela ordem ouço pela ordem vereadorito gostaria que a catar se encaminhasse pela ordem o seguinte projeto determina a fixação de placas com a mensagem discriminar negligenciar negligenciar ou prejudicar o idoso é crime em local específico segundo projeto de lei que institui o programa municipal de humanização da assistência e do atendimento hospitalar denominado projeto borboleta que acatasse o seguinte requerimento pela ordem requerimento 98 providência junto ao executivo municipal para que na forma dentro do prazo legal responda se há projeto para retirar de três postes de eliminação pública que se encontram no interior do terreno da propriedade do senhor o senhor ao qual eu relatei aqui na minha fala de hoje e o segundo também a respeito se há projeto a requerimento 97 se há projeto para desobstação de 200 metros do logador público localizado no final da rua Eishmaia e o mais importante presidente na tarde de hoje devido aos debates de terça-feira ao qual eu fui feliz em dar o meu primeiro parecer a respeito da segurança pública da nossa cidade que a gente sabe que está caótico cada dia que passa e eu vejo que é importante a aprovação do que eu vou relatar aqui agora na sequência desse requerimento porque temos que mobilizar população secretariado governador do estado polícia civil polícia militar todos os órgãos para que de uma vez por todas se bata o matelo e se ache solução até quero dar parabéns ao vereador Alba pela atitude de ter ido atrás buscar uma verba que tinha já aprovado lá há alguns anos atrás para a polícia militar é importante precisa o policial precisa estar bem armado na rua para poder atender a comunidade e se defender porque hoje o policial sai para trabalhar não sabe se volta para casa e também se prende na esquina e acaba soltando então hoje que acatar esse requerimento novo presidente número 101 nos termos do artigo 149 inciso terceiro do regimento interno da Câmara Municipal de Blumenau a realização de uma audiência pública para debater a real situação da segurança pública de nosso município justificativa o aumento significativo dos índices de criminalidade notadamente os crimes contra o patrimônio e contra a vida em nosso município bem como recentes fugas de oito apenados na presidência industrial traz a necessidade de debater o tema para a busca de soluções urgentes sei que nessa casa já houve uma audiência pública secretário de segurança pública não esteve presente nem mandou representante alguns anos atrás mas eu já me putifiquei com o deputado Maurício Cudilatti que trata de segurança do estado para que ele faça o contato com o secretário e traga as seguintes autoridades César Augusto Grube secretário do estado de segurança pública Adalili Furat de Luca secretário do estado de justiça de sinania tenente-coronel Jefferson Schmidt Rodrigo Marquette Hermes Antunes da CDR ADR aliás Romualdo Paulo Mechires presidente da OAB representante do Ministério Público Estadual representante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Blumenau presidente do Conselho de Comunitários de Segurança de nossa região diretora do Centro de Internação Provisória de Blumenau e os deputados ao qual eu vou citar aqui na sequência os três do PR do PR deputado Maurício que trata da segurança do estado deputado Jean Cuma da nossa cidade deputado Ana Paula de Lima Ismael dos Santos Natalino Nazaré Nilson Berlanda Deschner de Lima Federal João Paulo Kleineming e Dalilo Beber essas autoridades que ao qual representam a nossa cidade eles têm a obrigação de estar aqui presente para achar uma solução em conjunto com vocês 15 vereadores e com toda a população subscrito pelo vereador Adriano Pereira Muito obrigado recebo portanto os encaminhamentos das mãos do vereador Ito deixe-me ver aqui quais são os encaminhamentos os projetos de lei a CCJ e os requerimentos para a posterior análise para a inclusão na ordem do dia ouço pela ordem vereador Ricardo Alba Obrigado presidente é um ofício simples do bloco parlamentar indicando a composição das comissões Muito obrigado vereador Ricardo Alba também publique-se e registre-se em ata eu encaminho a diretoria legislativa para providências ouço pela ordem vereador Adriano Pereira Pela ordem apresentar o requerimento 103 uma questão de urgência realmente que surgiu chegou nosso conhecimento na rua Santa Rosa no entupava norte também requerimento 99 providências da Selesc na rua Barbacena com relação a situação lá mencionada pelos moradores e requerimento 100 votos de pesar a família da senhora Daniela e Rudolf pelo seu recente falecimento e se possível um minuto de silêncio antes do termo da sessão Muito bem os requerimentos para a posterior análise para a inclusão na ordem do dia de votos de pesar despacho como requer peço para o meu primeiro secretário aqui nos ajudar para não esquecermos do minuto de silêncio senhores vereadores uma recomendação aqui para todos nós até para nós nos adaptarmos paulatinamente pegarmos experiência aqui no decorrer da nossa sessão das nossas sessões enfim pela ordem os encaminhamentos pela ordem apenas para apresentar a matéria e não discuti-las ok então apresentem a matéria quer seja um requerimento quer seja um projeto de lei ou outra outra proposição mas para nós não discutirmos se quiserem discuti-las essas indicações essas proposições nós devemos então separá-las e discuti-las da tribuna ok por gentileza as matérias constantes na ordem do dia eu também quero aqui fazer o encaminhamento da retirada são indicações de minha autoria dois duas indicações apenas para fazer algumas correções aqui na matéria ok estão aqui eu consulto o plenário para inclusão na ordem do dia dos requerimentos apresentados pela ordem favoráveis permaneçam como estão contrários manifestem-se requerimentos incluídos vamos senhoras e senhores em única discussão e votação o veto total ao projeto de lei complementar 1577 de autoria do vereador Célio Dias que acrescenta artigo 405 ao título 6 da lei número 37 de 12 de novembro de 1948 para regular o sepultamento de animais domésticos nos cemitérios senhoras e senhores é o veto total do executivo municipal nós temos a oportunidade de discutir esse veto os vereadores favoráveis ao veto votem sim os contrários votem não em discussão vereador Bruno Cunha dispõe de 5 minutos para discussão do projeto você quer o vereador só um pouquinho vereador Bruno por gentileza nós vamos pedir aqui ao primeiro secretário dessa casa para que faça a leitura da conclusão do veto conclusão do veto posto isso a procuradoria geral do município por intermédio da diretoria de consultoria administrativa e legislativa opina com o fluxo do artigo 7 segundo da lei complementar número 701 de 29 de janeiro de 2009 pela lei complementar do projeto de lei 1577 por estar enviando de vícios de ilegalidade orgânica e de inconstitucionalidade em razão da ofensa simultânea aos artigos 8, 35 4 e 59 segundo do artigo 7º da lei orgânica do município de Blumenau artigos 32, 71 e 1º a da constituição do estado de Santa Catarina e os artigos 2, 84 2 e 6º da constituição federal consoante fundamentada supra muito obrigado vereador Zeca bombeiro nosso primeiro secretário vereador Bruno Cunha portanto em discussão do veto bem presidente através do presidente novamente cumprimento todos essa discussão aqui é uma discussão um pouco complicada porque todo mundo sabe da minha defesa e do meu envolvimento em relação a questão de proteção animal e a minha forma de conceber o mundo mas também sabem da minha formação jurídica como professor de direito constitucional das minhas especializações e do juramento que fiz de sempre defender a constituição da república federativa do Brasil e hoje o que vai ser discutido aqui não é a discussão temática mas é uma discussão técnica contra constitucionalidade eu quero em primeiro momento lembrar que nós tivemos uma reunião na CCJ juntamente com os outros vereadores que compõem a CCJ o vereador Ricardo Alba o vereador Jovino o vereador Marcelo Lanzarim e eu que sou relator na CCJ e de forma unânime nós dentro de todo o estudo e o parecer técnico nós decidimos e votamos pela inconstitucionalidade desse projeto de lei e é bom a gente destacar esse projeto de lei dentro da inconstitucionalidade e da ilegalidade tanto que fere a lei orgânica municipal no artigo 35 inciso 4 que diz que dispõe sobre a criação estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública são iniciativa privativa do prefeito está previsto na lei orgânica municipal aliás eu quero salientar que eu fiz um estudo aprofundado dessa situação em outros municípios e nós chegamos à conclusão que num município na cidade de São Paulo a Câmara Legislativa inclusive passou uma uma vergonha muito grande porque foi aprovado esse projeto e teve uma ação de inconstitucionalidade na verdade a gente teve a DIN 2056 726 de 2013 que identificou na verdade e considerou o projeto inconstitucional o Tribunal de Justiça de São Paulo na verdade derrubou o projeto aprovado pela lei então a gente tem que saber que é uma discussão sobretudo da constitucionalidade e não tanto quanto a questão temática bem eu acho que esse assunto é sobretudo um desafio civilizatório eu acredito profundamente numa visão integrada que nós espécie humana somos mais uma de diversas de milhões de espécies existentes que habitamos o planeta e quando visitei a Índia inclusive numa das viagens que fiz e até pela minha situação pessoal de ser fã de Mahatma Gandhi enfim eu tive a oportunidade de fazer uma visita na Índia me chamou muito a atenção que eles não usam com uma população imensa eles não usam a questão do cemitério eles acreditam muito que na partida utilizam a questão do crematório porque tem um entendimento de que nós viemos da natureza e temos que voltar à natureza e todas as questões também que pelo fluxo populacional que eles têm seria muito complicado o espaço fora as questões sanitárias enfim então eu na verdade quero fazer aqui um pontuamento jurídico como direito constitucional gostaria até também de salientar aqui nós temos outros colegas que também são da área jurídica como o professor Ricardo Alba também assim como eu professor de direito constitucional que a minha que também tem formação nesse assunto que sobretudo explicasse para as pessoas que a gente não pode em cima das nossas vontades e dos nossos desejos pessoais nós passarmos por cima de uma legislação senão a gente vive numa questão de anarquia então fiz questão de esclarecer toda a comunidade e mostrar que o projeto é conforme os pareceres é inconstitucional inclusive levantar um outro assunto já que está se discutindo o cemitério pela iniciativa privada em alguns municípios brasileiros está discutindo a questão do crematório em relação aos animais como já existe em Balneário Camboriú e São José então fica aqui uma dica e uma sugestão inclusive para a iniciativa privada para pensar muito nesse assunto e esse projeto caso ele venha ele tenha que ter partida do executivo então se o executivo tiver vontade de discutir essa questão do cemitério eu acho que é um assunto que ele é muito polêmico ele tem várias questões que são colocadas questões de liberdades de escolhas pessoais não é um assunto fácil mas deveria então se o executivo tivesse a vontade de fazer uma grande discussão até uma audiência pública com a população mas dessa forma seria incorreto seria um equívoco dessa casa a gente votar de forma favorável pela constitucionalidade uma vez que ele é um projeto inconstitucional como já sofreu uma ação de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo então eu tenho obrigação aqui de ser absolutamente sincero e superar inclusive as minhas próprias convicções e pensamentos e não fazer uma decisão em cima do tema mas pela constitucionalidade afinal fiz um juramento e vou sempre defender a constituição da República Federativa do Brasil como todos nós fizemos isso no dia da nossa posse obrigado em discussão vereador Adriano Pereira nós também senhores vereadores é um tema polêmico acredito que é vereador Bruno eu queria só fazer algumas considerações com relação a esse projeto porque apresentei nesta casa e não sei onde parou o projeto se ele já foi arquivado naquela comissão que temos uma comissão nesta casa que talvez a população não sabe que é chamada comissão de sepultamento nós temos nesta casa uma comissão que sequer oportuniza oportuniza a possibilidade de diálogo de debate aqui no plenário entre o conjunto e todos os vereadores é dessa forma a ilustrativa que estou colocando aqui para que a gente entenda o que eu quis dizer quando citei comissão de sepultamento é que muitas vezes vereador Lanzarim não temos sequer a condição de trazer o debate a possibilidade de discussão com a sociedade com a população e lá atrás vereador Gilson já ficam arquivados as nossas ideias as nossas iniciativas as nossas tentativas de alavancar boas ideias e a ideia em questão e aí ela vai de encontro depois ao meu posicionamento que vou tomar na hora exata do meu voto da forma que vou me posicionar ela tem a ver com a ideia de que Blumenau a exemplo de algumas cidades do Brasil poderia sim ter ou pensar na questão de um cemitério público exclusivo para sepultamento de animais porque hoje nós temos um problema social vereador Alba quando o bichinho de estimação o gatinho o cachorrinho enfim a pessoa tem lá todo o seu carinho faz parte do convívio da família para muitos inclusive consideram como membro da família a gente tem que cada um tem o seu grau de estimação de amor de carinho de afeto pelo seu animal de estimação vereador Marcelo Lanzarim e quando acontece de vir a óbito o que faz com esse animal aonde coloca ele aonde sepulta esse animal vai jogar na rua vai jogar na barranca de um ribeirão vai deixar aí na beira de uma via pública vai colocar numa caixa de papelão e vai jogar aí numa área verde como a gente infelizmente vê acontecer quantas vezes a gente vê isso principalmente nos bairros nas periferias acontecer isso e não ter a destinação ou algo para que a pessoa que perdeu o seu animal possa fazer encaminhar não tem uma solução e é triste para aqueles que não estão nem aí que não tem amor pelos animais tanto faz deixa lá agora para quem tem o amor ao seu animal de estimação é muito triste não tem o que fazer hoje em Blumenau e existe existe já em algumas cidades essa ideia eu vou retomá-la e por isso que hoje vou me manifestar de tal forma na hora do voto como abstenção vou me abster porque não me sinto à vontade de votar esse projeto da forma que ele foi trazido porque penso que não se pode talvez da forma que está sendo colocado aqui esse projeto se aceitá-lo neste momento porém também não se pode simplesmente virar as costas para essa situação e não pensarmos nos animais não pensarmos que precisa sim um espaço e aí poderia ter várias sugestões inclusive áreas públicas que talvez foram aí colocadas como indenizadas ou colocadas como áreas de risco que não possam ser usadas momentaneamente para construções enfim mas que pudesse talvez quem sabe um desses locais uma dessas áreas aí o vereador Caminha está sendo utilizada por um cemitério público exclusivo para sepultamento de animais e aí poderia-se pensar lá na frente o custo disso a responsabilidade disso se vai ter uma taxa de manutenção para se manter esse local também cuidado enfim como é que vai funcionar toda essa sistemática é uma outra discussão como vai ser usado esse espaço mas que não dá para a gente não ter vereador Bruno um espaço para quem tem animais e eu também tenho e fico imaginando eu mesmo se o cachorrinho lá de casa vier falecer o que eu vou fazer com ele vou ligar para quem vou ligar para um 5,6 ouvidoria da prefeitura para ver se alguém vai lá buscar ele vou ligar para o CEPREAD para ver se alguém vai lá buscar ele vou fazer o que então fica para a gente refletir essa questão e avançar em discussão vereador Almir Vieira vereador vice-presidente senhor presidente senhores vereadores na primeira votação que houve aqui na câmara na votação que foi apresentado o projeto eu votei favorável ao projeto por entender que essa lei não determina e nem obriga que o animal seja enterrado junto com com a pessoa porém ela dá liberdade em algum caso específico de estar sendo colocado junto com o seu dono eu acredito que muitas pessoas que estão na sociedade vão concordar com o que eu vou falar aquilo que o vereador Adriano falou é bem verdade tem muita gente que não dá importância para o animal não quer saber do animal mas enterrar junto ou não não significa não dar importância mas tem muita gente que o animal o cachorro é os olhos dessa pessoa é as pernas dessa pessoa é membro do corpo dessa pessoa e com certeza se fizer uma pesquisa uma fala vereador Marcelo com essa pessoa ela vai dizer que queria e gostaria de tê-lo dentro do próprio túmulo aí se fala muito bem o senhor falou vereador Adriano que não se sabe o destino de um animal após morto foi comentado que pode haver uma contaminação se ele estiver junto ali no cemitério mas ora vejam quando morre num terreno o proprietário do terreno cava e bota ele ali mesmo pode contaminar um lençol freático pode contaminar várias situações mas eu também entendo que existem formas e agora me aprofundei um pouco mais e analisei mais friamente o caso confesso que no primeiro momento fui muito movido pelo sentimento de até algumas pessoas que me procuraram para falar sobre esse tema eu acredito que nós devemos ter outras formas de fazer isso e vou compactuar com vossa excelência vereador Adriano quem sabe não um cemitério de animais mas quem sabe talvez um crematório algum lugar que seja tem o destino certo para aquele cidadão que tem um animalzinho vereador Matias dentro do seu apartamento saiba que se porventura ele vier falecer vai ter um local onde ele vai poder depositá-lo dessa forma então eu vou rever o meu voto e vou votar favorável ao veto do governo muito obrigado a todos ainda em discussão ainda em discussão vereador Jens Mantal alguém mais presidente Marcos da Rosa esse projeto que passou nesta casa e o estranho vereador Adriano Pereira até porque fez um discurso tão dizendo primeiro que o sepultamento que a nossa comissão CCJ é sepultamento por que tanto interesse em participar vereador Jovino graças ao vereador Gilson que nós conseguimos um ano então de participar a vossa excelência de participar nesse CCJ que o senhor disse que é sepultamento eu quero que o senhor tenha pelo menos respeito porque era essa comissão que nós respeitamos lá dentro o parecer jurídico desta casa e aqui me estranham vereadores até porque o vereador fica defendendo uma hora dessa e a hora diz que sim e num projeto que ele sempre esteve enquanto eu eu quero só dizer porque eles diretamente diretamente ao projeto estou falando sobre o projeto que estou analisando aqui sobre o projeto sobre o projeto sobre o projeto eu vou dizer que senhor presidente eu vou dizer que eu vou respeitar com licença um pouquinho senhores vereadores por gentileza quando o vereador estiver usando a tribuna por gentileza não se manifestem ele está cumprindo o regimento ele está discutindo o projeto por gentileza vereador eu quero dizer sobre o projeto senhor presidente até porque o projeto já tinha a sua inconstitucionalidade nesta casa e nós tornamos ele aqui viável mas nós sabíamos já antemão que nós estaríamos recebendo esse veto eu vou respeitar aqui a procuradoria do município e quero pedir aos senhores vereadores para que nosso bloco possa voltar sim ao veto desse projeto que com certeza temos algumas contribuições aqui que já recebi que uma delas com certeza vamos dar a oportunidade se não for este mas o encaminhamento quem sabe privado possamos fazer com que isso possa acontecer na nossa cidade obrigado senhores vereadores vamos ouvir também o vereador Alexandre Caminha só para esclarecer às vezes um vereador divaga um pouquinho e se a gente tratar a ferro e fogo viu senhores vereadores então qualquer um comentário que se exceda aliás é a presidência que vai definir isso que vai interpretar isso mas se a gente tratar a ferro e fogo ninguém mais fala nada então a gente tem que ter o bom senso aqui e um pouquinho de tolerância também vereador Alexandre Caminha por gentileza senhor presidente senhores vereadores eu não poderia deixar de falar a respeito desse assunto até porque em casa tenho dois filhos que na verdade são irmãos do Nicolas que é a Kiki e a pequenininha nova lá que parece um foguete e já tive por um acaso uma pincher que faleceu com 16 anos no dia 25 de dezembro o que nós fizemos? nós estávamos na praia e aí enterramos o nosso terreno então assim não quero entrar aqui no mérito da situação até porque se nós entrarmos no mérito a gente tem uma discussão muito longa eu quero entrar na parte técnica na verdade na parte técnica eu como advogado assim como o Bruno e assim como o próprio Ricardo e os demais que trabalham a parte técnica entendem de que existe sim uma inconstitucionalidade inclusive passando não só pela procuradoria como também pela própria CCJ então por ser uma iniciativa do executivo entendo eu como jurista que sou que nós devemos sim manter esse veto do prefeito e esse vai ser a minha manifestação e que posteriormente poderemos discutir algo quem sabe até um crematório público algo nesse sentido enfim e que a gente possa ter outra alternativa mas no momento certo partindo do próprio executivo então criamos não criamos um caso resolvemos um problema técnico e não entramos na questão de mérito era isso presidente em discussão em votação favoráveis ao veto votem sim contrários votem não nem aqui eu volto votação enterrada veto acatado comunique-se ao executivo e ao arquivo ouço pela ordem vereador Zeca Bombeiro gostaria que o senhor acatasse o projeto de lei que altera o dispositivo do decreto legislativo 280 de 7 de julho de 2016 recebo das mãos do vereador Zeca Bombeiro o projeto de lei e encaminho a CCJ senhores vereadores vamos portanto aos requerimentos primeiro vamos aqui em única discussão e votação a sessão do plenário a Câmara Mirim para realização de suas atividades durante a legislatura de 2017 há uma extensa agenda depois senhores vereadores podem conferir todas estas agendas mas nós vamos discutir aqui a sessão do plenário votar a sessão do plenário em votação aprovado comunique-se senhores vereadores consulto vossas excelências consulto plenário para a votação englobada dos requerimentos constantes na ordem do dia com exceção dos requerimentos 90 e também 88 que vão para a discussão em votação senhores é em votação votação englobada em votação votação eletrônica projetos aprovados requerimentos perdão aprovados agora eu consulto o plenário para a votação ou melhor vamos à discussão o requerimento de número 88 que está aqui de autoria do vereador Almir Vieira faço leitura do requerimento providências junto ao executivo municipal para que na forma e dentro do prazo legal com base na legislação aplicável responda ao seguinte pedido de informação existe projeto de pavimentação da rua Luiz Krutsky no bairro Fortaleza ser positivo solicito cópia do projeto e data de início da obra ser negativo que seja elaborado o projeto justificativa rua de acesso à escola básica municipal Patrícia Rela Finardi Pergorin a via fica intransitável quando chove dificultando o acesso dos estudantes daquela unidade de ensino bem como dos pais e professores quer levar o projeto o requerimento em discussão mais alguém se quiser discutir por último alguém quer mais discutir esse requerimento ouço pela ordem vereador Adriano Pereira pela ordem do projeto de lei que autoriza o poder executivo a criar o cemitério público amigo dos animais em Urubenau recebo o projeto em caminho a CCJ em discussão requerimento 88 senhor presidente senhores vereadores nós temos aqui na casa a condição a grande oportunidade de ter três professores e que sabem muito bem como funciona como deve funcionar uma escola e o seu acesso eu quero convocar os senhores vereadores para que nós irmanados façamos uma visita vereador a essa escola num dia de chuva e num dia de sol porque quando chuva obviamente a lama não permite a acessibilidade tendo em vista que lá é uma região onde a grande maioria das crianças vão a pé para a escola dificulta muito para poderem chegar até lá e quando tem sol a poeira é muito forte dentro da sala de aula e as salas que não tem ar-condicionado elas tem que estar fechadas em função da poeira que invade as carteiras dos alunos eu peço então para o nosso executivo e se não há um projeto ainda para para a pavimentação dessa rua que nós tenhamos o cuidado o carinho de estar fazendo um projeto quem sabe líder do governo ir buscar um recurso talvez no nível estadual ou no nível federal um recurso talvez na área da educação que possa vir a contemplar essa comunidade que as nossas crianças não só as nossas crianças mas os professores que também dão aula lá tenham a condição mínima de acessibilidade ao local de estudo e ao local de trabalho por hoje seria só obrigado em discussão em votação requerimento de número 88 de autoria do vereador Almir Vieira senhores vereadores em votação requerimento aprovado e a diretoria legislativa para providências requerimento de número 90 de autoria do vereador Gilson de Souza professor Gilson que eu farei a leitura providências ao executivo municipal CEPLAN secretaria municipal de planejamento para que na forma e dentro do prazo legal com base em aplicação legal responda ao seguinte pedido de informação existe possibilidade de implantação de faixa elevada em frente ao CIE Henrique Raif Henrique Raif no bairro Nova Esperança se positivo solicitamos encaminhar parecer e ou laudo técnico inclusive com prazos de execução professor Gilson em discussão senhores vereadores em conversa com a comunidade em diversas reuniões que nós tivemos para discutir todas as principais prioridades e pasmem eu até fiquei assustado com ficou em segundo lugar muito próximo e isso com diversas dificuldades que nós temos naquela região ficou empatado com a questão da saúde e realmente a questão da segurança porque uma descida de um morro e logo em seguida tem o CIE mais à frente também tem o Gustavo o Richard também uma escola e eles descem em uma velocidade assustadora para se ver que com todas as dificuldades que tem naquela comunidade na votação que nós fizemos foi unânime muito próximo à questão da saúde educação que nós temos foi exatamente a questão da segurança diminuir a velocidade naquela descida do morro a gente já tentou e já fez diversas conversas para tentar sensibilizar o condutor mas infelizmente a conversa não teve jeito então senhoras e senhores é extremamente importante que a gente faça e a gente viu várias escolas e vários lugares pedindo exatamente inclusive tem uma lei nesta casa que foi para o executivo autorizando a empresa e aí e aí